Um, dois. Boa tarde a todos, deputadas, deputados, senhoras e senhores. Muito obrigado por estarem presentes aqui nessa comissão hoje, nessa importância, importante audiência pública com o nosso ministro Aldo Rebelo. E na qualidade de presidente da Comissão de Turismo e Desporto, declaro aberta a audiência pública com a presença do seu ministro do Esporte Aldo Rebelo. Esta audiência tem a finalidade de conhecer e debater os planos e programas do Ministério para o ano de 2013. A presente audiência pública teve origem no requerimento número 226 de 2013, de minha autoria, aprovado pelo plenário em reunião ordinária do dia 13 de março. Gostaria de agradecer o comparecimento de todos os presentes e convidar para compor a mesa o senhor ministro do Esporte Aldo Rebelo. Antes de iniciar as exposições, gostaria de fazer o seguinte esclarecimento, de acordo com o regime interno desta Casa. O tempo reservado para o convidado é de 40 minutos, podendo o prazo ser prorrogado por mais 20 minutos. Por deliberação do plenário da comissão, só sendo permitido a parte durante a prorrogação. A palavra será dada ao autor e membros desta comissão, respeitada a ordem de inscrição, pelo prazo de 3 minutos, dispondo o ministro do mesmo tempo para a resposta. Acho que aqui a gente pode esticar um pouquinho, né? São permitidas a réplica e tréplica, pelo prazo de 3 minutos, improrrogáveis. Peço, portanto, a compreensão de todos no cumprimento dos prazos estabelecidos. Em virtude da importância dessa audiência pública, informo a todos que o evento será transmitido pelo portal É Democracia, da Câmara dos Deputados, permitindo a interação com o público. Perguntas poderão ser dirigidas ao ministro e serão encaminhadas a este presidente por meio da nossa secretaria. Informo também que a lista de inscrição para debate, enquanto é sobre a mesa, os deputados que desejarem fazê-los a palavra, deverão registrar seu nome na referida lista. Vossas Excelências, somente poderão abordar o assunto da exposição pelo prazo máximo de 3 minutos, tendo um interpelado igual tempo para responder. Facultar as réplicas e tréplicas, pelo mesmo prazo, vedado ao orador, interpelar qualquer dos presidentes. Informo ainda que não haverá a parte durante a exposição do convidado. E passa a palavra agora ao nosso excelentíssimo senhor ministro do Esporte, Aldo Rebelo, que dispõe de 40 minutos. Presidente, pela ordem. Deputado Tablete. Presidente, apenas em dois segundos, ao tempo que abraço o meu presidente e deputado Romário, o eminente ministro, em quem tive a satisfação de já votar para presidente desta casa. Meus deputados, minhas deputadas, senhoras e senhores, apenas para registrar que nesse plenário está presente o presidente do Flamengo, doutor Eduardo Bandeira de Melo, ao lado o vice-presidente Flávio Godinho e do presidente do Conselho Liberativo, Elay Dombróvis, que vieram à Brasília fazer uma visita ao Congresso Nacional, aos parlamentares, a essa comissão, ao presidente da casa e também ao ministro. Contribuindo com esse movimento que já se deflagra, não apenas no parlamento como no executivo, para tentarmos encontrar um denominador comum que permita aos clubes saírem desse atoleiro. O Flamengo vem fazendo seu dever de casa, o Flamengo sacrificou o campeonato carioca, cortou na própria carne para poder dar o exemplo de que é possível uma reengenharia econômico-financeira nos clubes e já pagou 40 milhões em dívidas, para assim se dizer. Então, esse é um propósito muito elevado e nós estamos falando aqui em homens de multidões e, por que não, está presente aquele que representa a maior torcida do Brasil. É uma honra muito grande termos nesse plenário o Clube de Agatos do Flamengo e a sua delegação. Muito obrigado, deputado Romário. Com certeza, deputado Otávio Leite, em nome da presidência, eu gostaria de agradecer aí a presença dos senhores que, com certeza, enriquece bastante essa comissão e, de antemão, já convidá-lo para o dia 24, será realizado aqui um fórum sobre futebol e, com certeza, a presença representante do Flamengo, como os senhores, serão de muita importância, não só para a nossa casa, mas como para o esporte brasileiro. Muito obrigado. Passa a palavra agora ao ministro Aldo Rebelo. Boa tarde, senhoras e senhores, prezado presidente da Comissão de Desporto e Turismo da Câmara dos Deputados, presidente Romário, prezada e senhoras deputadas, senhores deputados, prezado presidente do Clube de Regatas Flamengo, que nos honra com a sua presença nessa audiência e a quem terei a honra de receber lá no Ministério, com a sua diretoria, prezado Arialdo, presidente da Federação Nacional de Clubes, prezado Francisco Fraga, presidente da Confederação Brasileira de Clubes, senhoras e senhores, prezado secretário nacional de futebol, Toninho Nascimento, chefe de gabinete aqui do Ministério João Luiz, senhoras e senhores deputadas e deputados, é uma honra retornar a esta casa, a esta comissão, para prestar contas das atividades do Ministério do Esporte, no início dos trabalhos desta comissão, agora sob a presidência de um dos maiores ídolos da história do nosso futebol, do nosso Romário, que dá à comissão naturalmente a projeção e o destaque relacionados com a sua trajetória de atleta vitorioso e com a sua importante voz em defesa do futebol e do esporte nacional. O Brasil tem a fortuna de viver os presentes dias, as vestas de acolher os dois maiores eventos do esporte mundial, a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Creio que esses acontecimentos foram escolhidos e ao mesmo tempo escolheram o Brasil como destino pelo desempenho do nosso país, diante dos múltiplos desafios de crescer, de distribuir renda e de se apresentar, portanto, diante do mundo como apto para receber e se desincumbir da tarefa de organizar a Copa e as Olimpíadas. O Ministério do Esporte tem, neste ano de 2013, o seu décimo aniversário. Criado em 2003 pelo presidente Lula, o Ministério já pode apresentar uma longa folha de serviços prestados ao desporto nacional. Com o apoio desta Casa, com a aprovação de leis como a Lei Aguinelo Piva, a Lei de Incentivo ao Esporte, a Lei Geral da Copa, o Ministério tem ajudado e apoiado o esforço do Brasil, da sociedade brasileira, em firmar a nossa presença no cenário esportivo internacional. As leis aprovadas nesta Casa já dão ao esporte de alto rendimento, ao esporte educacional um financiamento que não havia anteriormente. As confederações, as federações e agora os clubes com a regulamentação das alterações introduzidas na Lei Pelé e publicadas no Diário Oficial, no dia de hoje, abrem caminho e discutindo um horizonte importante para o esporte no Brasil. A Copa do Mundo, organizada pela FIFA, é o mais importante evento do esporte mais do que e do futebol. O Brasil recebe a 20ª Copa do Mundo na condição de único país a participar de todas as copas, na condição de único país a ganhar cinco vezes a copa, na condição de país que tem os maiores astros do futebol mundial e, portanto, a copa se realiza no país que é, aos olhos do mundo, o próprio país do futebol. As Olimpíadas se realizam na América do Sul pela primeira vez em mais de 100 anos. Retomada no fim do século XIX como tradição da antiga Grécia, é a primeira vez que a Olimpíada acontece na América do Sul. Esses eventos representam duas grandes oportunidades para qualquer país que os recebe. uma oportunidade de melhorar, de aperfeiçoar, de dinamizar virtudes, disciplinas e atribuições nas quais o país já tenha um bom desempenho. E, ao mesmo tempo, a oportunidade de superar as deficiências, as insuficiências em áreas que são importantes para o desenvolvimento social, esportivo e econômico do país. A Copa do Mundo não tem segredos, não tem mistérios. Essa é a vigésima Copa do Mundo. Nós, olhando para trás, mais recentemente, e de forma imediata, tivemos a da África do Sul, a da Alemanha, a do Japão e assim por diante. A Copa exige muito trabalho, não exige o dom de decifrar mistérios nem segredos, exige apenas muito trabalho. E é com esse espírito de trabalho, de dedicação, de enfrentar os desafios, que nós nos dedicamos a usar naquilo que é de responsabilidade do governo, preparar os dois eventos, preparar a Copa do Mundo e preparar as Olimpíadas. Temos um evento que antecede a Copa, esse que está bem próximo, que é a Copa das Confederações, com a participação de seis seleções, já classificadas e definidas, o Brasil entre elas. E nós temos já, dos seis estádios destinados para a Copa das Confederações, mais três entregues, o de Salvador, o de Minas e o de Fortaleza, e mais três que serão entregues no mês de maio, o de Brasília, o de Recife, em abril ainda, o do Rio no dia 27, o de Brasília no dia 21 e o de Recife, no começo de maio. Os investimentos em segurança pública, em telecomunicações, em mobilidade urbana, para a Copa do Mundo, foram todos programados, além dos encargos assumidos diante do organizador que é a FIFA, o governo construiu uma matriz de responsabilidade antecipando obras do PAC, principalmente em aeroportos, portos e mobilidade urbana, para facilitar a realização da Copa do Mundo. Cheguei recentemente de Recife, onde das obras previstas, apenas uma tem programação para ser entregue em janeiro ou fevereiro de 2014, todas as demais estão previstas para entrega em dezembro de 2013. A Copa e as Olimpíadas, segundo consultorias independentes, propiciarão ao país a criação de 3 milhões e 600 mil empregos, que já estão sendo criados hoje, não só na área da construção civil. O Brasil, além do Brasil, a Copa e a Olimpíada atrairão investimentos públicos e privados, há consultorias que indicam que para cada dólar de investimento público, 3,4 dólares de investimento privado serão aplicados na preparação desses eventos. O Brasil, além do legado, da projeção de imagem das suas cidades, da preparação da sua área de serviços, as nossas empresas de engenharia, segundo a própria FIFA, constroem os nossos estádios com o que existe de mais avançado na engenharia mundial. Nossos estádios são também referência de sustentabilidade, aproveitamento de energia alternativa, aproveitamento ou reaproveitamento de água, de resíduos. Essa sustentabilidade faz dos nossos estádios casos de premiação internacional, exatamente por esse esforço. Mas não basta ao Brasil apenas realizar esses dois grandes eventos e fazer do momento da Copa e das Olimpíadas circunstâncias de confraternização, de coroamento da fantasia que o esporte exerce sobre as pessoas no Brasil e no mundo. É preciso também que pensemos na herança e nos benefícios que dois eventos dessa natureza possam deixar para a população e para o país. Daí, que além da preparação dos dois eventos, nós tenhamos também pensado num programa de nacionalização dos benefícios da Copa e dos benefícios das Olimpíadas. Com investimentos do Governo Federal, com a tentativa de reduzir desequilíbrios e desigualdades que marcam o nosso país, não apenas as desigualdades sociais, mas as desigualdades regionais, nacionalizar as Olimpíadas e os Jogos Olímpicos significa ajudar a criar uma infraestrutura, principalmente nas regiões, nas áreas mais carentes do país. Nós temos dois textos dos nossos estados que não têm uma pista oficial de atletismo. Uma metrópole de importância internacional como Salvador não dispõe de uma piscina olímpica. Conversava com o prefeito e dizia, mas não dispõe de uma piscina oficial. Ele disse, não, nem pública e nem privada. Nós não pudemos olhar no horizonte a realização de Copa do Mundo e de Olimpíadas sem pensar em reduzir essas desigualdades, o que se faz com políticas públicas e com a ação do Estado. Nós não tínhamos um atleta sequer do Estado do Acre no Bolsa Atleta. Passamos a ter esse ano, porque adotamos a política de ir atrás. Porque muitos desses atletas nem estão informados, nem têm como concorrer, porque para concorrer eles têm que ter alguma marca. E muitos nem participavam de competições nacionais para obter uma marca necessária que os habilitasse a se inscrever no Bolsa Atleta. A tentativa de universalização da prática do esporte. A prática do esporte e da atividade física como prática de saúde. celebramos um convênio de cooperação com a sociedade brasileira de cardiologia para a produção de conteúdo e de orientação para a população em torno dos grandes eventos para difundir a prática da atividade física e a prática do esporte como prática de saúde. O governo está com um programa para cobrir 5 mil quadras escolares e construir mais 5 mil quadras onde elas não existem. Porque há deficiência em equipamentos para a prática de esporte nas nossas escolas. O governo vai construir 300 centros de iniciação ao esporte. São equipamentos com ginásio oficial, com tamanho oficial, com piso oficial, com áreas destinadas à prática de esgrima, box, judô, uma mini pista de atletismo para a iniciação ao esporte. Os recursos já estão destinados para a construção desses 300 centros de iniciação ao esporte. Para as cidades que se candidataram a centros de treinamento para a Copa do Mundo, porque além das cidades-sede, nós temos aquelas cidades que se inscreveram para acolher as seleções classificadas para o Mundial nas suas pré-temporadas. Essas cidades também receberão apoio do governo na melhoria dos equipamentos públicos existentes, o que também restará como legado ou como herança depois de passada a Copa do Mundo de 2014. A preparação da mão de obra em todas as áreas, principalmente nos serviços ligados ao turismo e à hotelaria do Ministério do Trabalho, do Ministério do Turismo. O investimento privado em hotelaria para ampliar a capacidade das nossas cidades de receber eventos esportivos ou não, e turistas em geral. Tudo isso o governo faz, submetendo todas as suas ações a uma inédita fiscalização quando se trata de ações do governo federal. Nenhuma ação do governo federal tem recebido a fiscalização que recebe as ações relacionadas com a Copa do Mundo e com as Olimpíadas. Quando assumi o Ministério, visitei o presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro responsável e encarregado da agenda da Copa, que é o ministro Valmi Campelo. Estive com o ministro da Controladoria Geral da União, Jorge Age, para pedir apoio na ação da controladoria em fiscalizar todas as ações do governo na Copa e nas Olimpíadas. Além disso, o próprio presidente do Tribunal Superior do Trabalho visitou todos os estádios que os Estados Unidos, o ministério público tem acompanhado com um esquema especial essas obras e essas ações, além do Congresso Nacional, que atentamente e permanentemente acompanha, fiscaliza e se mantém atento aos dois eventos. creio que para o Brasil, além dessas duas oportunidades e desses dois desafios de melhorar naquilo onde já tem suficiência e de superar as suas debilidades, a Copa do Mundo e as Olimpíadas também tem uma outra função e um outro papel que não são submetidos a uma avaliação contábil de perdas ou de ganhos. É oportunidade para o Brasil mostrar ao mundo também as suas virtudes civilizatórias, as qualidades do nosso povo, uma civilização que despreza o sectarismo, o ódio racial, o ódio religioso, o ódio nacional, um projeto civilizatório marcado ainda pelas desigualdades, mas também marcado pela tolerância. O cientista mineiro, Sérgio Danilo Pena, da Universidade Federal de Minas Gerais, desenvolve um projeto que já foi apresentado nas Olimpíadas de Londres, no sentido de provar que a raça é um conceito cultural ou um conceito construído, não é um conceito biológico. Ele recolhe amostras de DNA das pessoas para demonstrar que todo ser humano é um ser miscigenado, que todos são iguais e ao mesmo tempo todos são diferentes. E ele pretende recolher a amostra de DNA de jogadores das 32 seleções exatamente para demonstrar na prática a razão da luta contra o preconceito, contra a discriminação e contra o racismo. E nenhum país do mundo tem tanta autoridade para fazer essa pregação do que o nosso país, com todos os problemas que possamos ter enfrentado e enfrentar ainda nesse domínio. Senhoras e senhores deputados, quero também, ao ensejo dessa reunião aqui com a Comissão de Turismo e Desporto. Fazer um agradecimento à Câmara dos Deputados pelo apoio que tem dado a esses grandes eventos, discutindo, debatendo a legislação pertinente à organização da Copa e das Olimpíadas, como fez com a Lei Geral da Copa, discutindo, criticando, emendando e ao mesmo tempo, também transformando essa comissão num fórum adequado, legítimo e autorizado, não apenas a fiscalizar, a acompanhar, mas também a deliberar sobre essa matéria. E tenho a honra de poder participar desse momento como integrante licenciado dessa Casa. e como quem, no exercício do mandato, pôde também debater, quando presidia uma CPI relacionada com o tema do futebol, esse assunto de forma prolongada e de forma profunda. E sei do papel das deputadas e dos deputados na discussão do tema do esporte. O Brasil e a sociedade devem a esta Casa a aprovação da Lei Agnelo Piva, a aprovação da Lei de Incentivo ao Esporte, a aprovação da legislação de proteção do torcedor, entre e outras leis importantes para o nosso país. E, ao fazer esse agradecimento, me ponho à disposição das senhoras e dos senhores para os esclarecimentos e as questões das deputadas e dos deputados. Muito obrigado mais uma vez, presidente Romário, muito obrigado e boa tarde. Bem, encerrada a exposição, passaremos aos debates. Eu, como autor do requerimento, serei o primeiro aqui a começar esse debate. Primeiramente, ministro, dizer que é um grande prazer tê-lo aqui nessa comissão. Bom, sabemos da real importância do Ministério do Esporte nesse momento no nosso país. Exatamente por tudo que o senhor acabou de colocar. É um momento único que o país está vivendo e, com certeza, não podemos deixar que aconteçam apenas esses grandes eventos e que esses grandes eventos não tragam coisas positivas para o nosso país em geral, para a nossa população, principalmente no que se refere a legados. Essas grandes obras que a gente vem acompanhando em relação à Copa do Mundo, a gente espera que elas sejam definitivamente terminadas e que não só estádios, como aeroportos e hotéis, mas também principalmente no que se refere à mobilidade urbana e à parte de acessibilidade sejam um pouco repensadas pelo nosso governo federal e que sejam refeitas as contas para que essas obras, principalmente de acessibilidade, voltem a... algumas já recomeçaram e outras que recomecem. Porque eu acredito que a acessibilidade hoje, ela é tão importante para o nosso país que até independe de grandes eventos. é uma necessidade realmente para o nosso povo, principalmente para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, como deficiência visual, cadeirante, mobilidade reduzida. Enfim, acredito que isso possa ser repensado e muitas dessas obras que hoje deixariam de... em princípio deixarão de existir, que elas possam voltar dentro do organograma do nosso governo a serem refeitas. Eu tenho aqui algumas perguntas. Diante desse... monumental tamanho de eventos que teremos aí pela frente, Copa do Mundo, Copa das Confederações, Olimpíadas, Paralimpíadas. O senhor acredita que... Simultaneamente, o trabalho do Ministério do Esporte, do senhor ministro especificamente, em desenvolver o esporte brasileiro, que apresenta hoje grandes carências na formação de atleta, teria esse tempo suficiente para dar uma atenção especial a isso? E a outra pergunta é, o TCU apresentou a conclusão sobre os relatórios do Pan-Americano 2007 ao Ministério do Esporte, até agora, esse momento? O Plano Brasil Medalha 2016, que inclui a concessão de Bolsa Pódio e da Bolsa Técnica, foi anunciado no segundo semestre de 2012, e como está sendo feita a recomendação dessa Bolsa Pódio? Como e quando será criada a Bolsa Técnica e haverá necessidade de uma nova lei para criá-la? Pergunto isso porque já estamos há três anos das Olimpíadas, do Rio de Janeiro, ou seja, menos de um tempo de um ciclo olímpico. Na minha concepção, acredito que isso já era para ter começado. A outra pergunta é sobre a acessibilidade. Ela está sendo respeitada 100% nas obras e nas Olimpíadas e das Paralimpíadas, incluindo aeroportos, mobilidade urbana e estádio. O motivo da minha pergunta é baseado na informação do Jornal Globo, que publicou matéria hoje, de que uma delegação de especialistas em acessibilidade reprovou as instalações destinadas às pessoas com deficiência no aeroporto São Jobim, no Rio de Janeiro. Devemos esperar que os turistas estrangeiros, mais de 4 mil atletas paralímpicos, serão recebidos com tanta falta de consideração por nossa parte? Eu acredito que não, não. E para finalizar, a situação ainda é um pouco pior. A Folha de São Paulo, de ontem, a Inflaera, anunciou que o aeroporto da minha cidade, no caso do Rio de Janeiro, terá só 30% das obras concluídas para os eventos de 2013, como a Jornada da Juventude e a Copa das Confederações. Essa notícia me assusta sobre a existência do planejamento do Brasil, pois há quase seis anos o Brasil ganhou a sede da Copa do Mundo e até agora não conseguimos entregar algumas obras. Será que até 2016 vamos conseguir entregar as obras da acessibilidade, de acessibilidade, se refere à acessibilidade disponível, tanto em aeroportos, em estádios e nessas outras obras que estão sendo feitas em relação à mobilidade urbana. E uma última pergunta para finalizar, ministro. Porque a Copa do Mundo está custando até agora 24,2 bilhões de reais e o montante total é de quase 97% bancado pelo recurso público. Totalmente o contrário do que foi dito pelo nosso presidente Lula na época e o presidente Ricardo Teixeira, que enfatizaram muito bem que no mínimo 90% desse valor, desse montante, seria de dinheiro privado. Essas são minhas perguntas. E mais uma vez, muito obrigado aí pela presença do senhor. Nós vamos fazer aqui um grupo de quatro, né? A gente tem quatro perguntas e a deputada responde. O próximo a fazer suas perguntas, suas conclusões, será o deputado Francisco Escócio. Deputado Francisco Escócio, por favor. Três minutos. Senhor presidente dessa comissão, Deputado Romário. Senhor ministro Aldo Rebelo. Vossa Excelência talvez não saiba, mas eu estou aqui sempre, estou vendo que o senhor trouxe uma multidão para cá. E isso significa que a casa é cheia. É por isso que o senhor está sendo muito prestigiado pelo Brasil e por que não dizer pelo Congresso Nacional, uma vez que Vossa Excelência também é deputado como nós. e eu quero parabenizar a sua atuação à frente daquela pasta. Mas nós vamos botar agora uma situação que todo o Brasil quer saber. Eu não conheço José Maria Marim, mas pelos comentários que nós estamos ouvindo e pelas notícias que estão chegando até a nós, significa dizer que precisa as autoridades desse Brasil, principalmente em matéria de esporte, vir a público para defender ou dizer tem que sair. O que não pode acontecer é deixar um ponto de interrogação do jeito que está deixando para o Brasil e para o exterior. A situação José Maria Marim, eu não conheço, já estou dizendo isso, mas o próprio presidente dessa comissão tem feito críticas e essas críticas não podem passar e vão. Elas têm que ser levadas a estudo, a observação do governo federal. Até porque quando o próprio Romário diz que nós invertemos os valores, eu não posso deixar a raposa dentro de um galinheiro. Segundo lugar, é com relação ao custo. Eu, agora de manhã, mesmo pegava um táxi e me dirigia até ali as mediações onde está sendo construído o estádio de Brasília. E aí uma pessoa simples, como é um taxista, virou para mim e disse assim, mas deputado, tanto dinheiro investido aqui para depois da Copa, esse dinheiro não valer nada para a sociedade, um estádio desse para Brasília que não tem um futebol, ainda, como no eixo Rio e São Paulo, nos grandes centros futebolísticos, eu gostaria que aquela pergunta que foi feita a mim fosse respondida pelo ministro do Esporte. Muito obrigado, graças a isso. Passaremos agora para o deputado Otávio Leite. Sr. Presidente, eminente ministro, duas perguntas objetivas ao ministro Aldo Rabelo. Primeiro, no que diz respeito à vitória alcançada por essa casa e pelo ministério ao tempo em que nós conseguimos aprovar o aumento da parcela proveniente da loteria e o estabelecimento de uma dotação específica para os clubes formadores de atletas olímpicos. Aquela vitória foi um processo vivido nessa casa de construção coletiva que teve a intenção de trazer mais recursos para uma série de instituições do país que têm prestado serviços indiscutíveis na formação de atletas olímpicos sem receber um custão por isso. Então, sabemos que já foi depositado pela Caixa Econômica na CVC, na Confederação Brasileira de Clubes e que estava pendente de uma regulamentação se o V. Exª pudesse falar um pouco sobre isso. Que é uma vitória para o esporte olímpico brasileiro e para os clubes. Em segundo lugar, apenas para reiterar um tema... Só para... Pois não. Especificamente, a publicação saiu hoje... Saiu hoje. Se o V. Exª pudesse falar um pouquinho sobre esse tema. Isso é muito importante. Em segundo lugar, eu queria me referir a um já... Eu não diria que combalido. Eu acho que o tema agora está mais forte que de respeito à saúde financeira dos clubes brasileiros sobretudo os clubes de futebol. Que, em grande maioria, passa por muitas dificuldades. Há um grupo de deputados, uma frente parlamentar em defesa dos clubes. Há essa comissão aqui dedicadíssima a esse assunto. Há também um ministério atento a essa matéria. Eu penso que nós estamos num instante extremamente positivo. As condições, numa linguagem marxista, me permita o presidente, mas as condições objetivas estão prontas para a tomada desse espaço. Quer dizer, o espaço dos clubes de ter um horizonte para poder ter uma reequação, uma reengenharia das suas finanças dentro de uma transparência, de uma nova governança, de um novo modelo do futebol brasileiro. Não podemos perder essa oportunidade histórica, porque se fala muito em legado. O legado das Olimpíadas, o legado da Copa. Esse legado, em geral, ele é observado sob a ótica física. Sim, os estádios aí ficarão, mas temos que pensar nos clubes, que são os pressupostos de tudo que representa o futebol brasileiro, sem os quais nós não teríamos condições de ter o selecionado, de ter as competições e por aí vai. Então, é preciso dar um passo definitivo. Há uma construção coletiva, já insisto nessa palavra, nessa expressão que é muito importante, já em voga. Eu queria que a V. Exª pudesse versar um pouco mais sobre isso, porque é uma questão, eu diria que, suprapartidária. Está acima dos interesses partidários. É uma questão do país, da nossa alma, da nossa paixão maior, que é o futebol e o resgate dessas instituições. Aqui nessa sessão, para quem não sabe, está presente o presidente do Clube de Regatos do Flamengo, que vem fazendo seu dever de casa, que cortou na própria carne, que, inclusive, sacrificou o Campeonato Carioca para poder se dedicar a uma reengenharia na busca do seu CMD. Enfim, veio aqui prestar contas, conversar e à disposição de todos nós para que pudéssemos ajudar nesse objetivo maior, que é repensar o futebol e reorganizar as finanças do futebol brasileiro. O país gasta milhões em estádios, tem que gastar alguma coisa também, de maneira séria, nos clubes de futebol. Muito obrigado. Obrigado, deputado Otávio Leite. Passo a palavra agora ao deputado, primeiro vice dessa comissão, Baladar de Filho. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Aldo Rebelo, queridos deputados e deputadas dessa comissão, funcionários da casa, companheiros da imprensa, queria, inicialmente, parabenizar a Vossa Excelência, Ministro, pelo trabalho que vem desempenhando à frente do Ministério dos Esportes, mostrando seu espírito público, principalmente nesse grande momento que vive o país, com a Olimpíada, com a Copa das Confederações, Copa do Mundo, ou seja, um com o país, no intervalo de tempo, teve essa responsabilidade de sediar grandes eventos esportivos, um atrás do outro, e nós sabemos que, na parte do governo federal, está sendo muito bem representado por Vossa Excelência. Quero parabenizá-lo também pela bela explanação que acabou de fazer. Eu tenho dois pontos básicos e objetivos que já foi tocado por Vossa Excelência na sua apresentação e pelo nosso Presidente Romário também nas suas indegações. Em relação ao incentivo ao esporte escolar, o incentivo à nossa juventude. Ministro, como é que o Ministério dos Esportes tem visto essa questão educacional e o incentivo aos jogos escolares da juventude? Acho que isso é um grande estímulo para as nossas futuras gerações, principalmente relacionadas aos grandes eventos e competições que teremos pela frente. Vossa Excelência tocou num assunto importante. Nós temos menos de 30% das escolas públicas brasileiras com quadras poloesportivas, ou seja, com estruturas esportivas à disposição da nossa juventude. Quando chega no Norte e Nordeste, chega a 10% das escolas públicas. Eu mesmo sou autor de um projeto de lei que obriga as escolas públicas que forem construídas a partir desse momento que tenha a obrigatoriedade na construção de quadras poloesportivas quando essa escola tiver acima de 500 alunos. E como é que o Ministério tem trabalhado junto com o Ministério da Educação para o incentivo a essa questão educacional, ou seja, naquilo que Vossa Excelência falou, mas de forma mais detalhada. E o segundo ponto que nós temos em relação ao Plano Brasil, medalha 2016. Como é que está o andamento desse plano? Como é que está sendo detalhado? Como é que têm sido as ações relacionadas a isso? Vossa Excelência falou aqui que tem sido já um planejamento da construção desses centros de treinamentos em diversas regiões brasileiras, em diversos estados e cidades do nosso país. Como é que está em relação ao Nordeste, já que eu sou do Nordeste, especificamente em Segipte, se existe alguma reivindicação da Prefeitura, do Governo do Estado, ou se existe um planejamento para que possa ser construído o nosso Estado, e como é que está sendo também o andamento desse plano e dessas obras na região Nordeste. No mais, ministro, parabenizá-lo mais uma vez e desejar muito a sorte nesses grandes desafios que levam pela frente. Bem, ministro, com o final da palavra do deputado Valadares Filhos. Filhos, a gente agora completou o grupo de quatro. O senhor, por favor, se quiser, pode responder. Muito obrigado, presidente Romário. Senhoras e senhores, o Brasil tem uma das mais avançadas normas de proteção das pessoas com deficiência. Há um decreto do presidente Lula e os equipamentos que estão sendo construídos para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas obedecem rigorosamente às determinações do que foi aprovado nessa Casa na Lei Geral da Copa. Por outro lado, também é verdade que caricemos por anterioridade da construção dos equipamentos obedecendo a uma legislação a uma legislação que não existia e que agora todos eles precisam passar por adaptações. Que é o caso, por exemplo, do aeroporto Tom Jobim. Não apenas para servir aos eventos, aos turistas, aos atletas com deficiência, mas também aos usuários e à população que diariamente passa não só pelos nossos aeroportos, mas pelos equipamentos públicos e também pelos privados. Todos precisando de adaptação para acolher as exigências legais. A Secretaria de Aviação Civil tem consciência dessa necessidade de adaptação de todos os nossos aeroportos e cumprirá essa determinação a tempo para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas. E o governo do Ministério do Esporte aos órgãos que têm responsabilidade direta ou indireta sobre a aplicação da legislação tem acompanhado de perto a questão. Quanto ao relatório aos relatórios do TCU, todos eles nós temos recebido no Ministério e acompanhado também todas as ações do TCU relacionadas com os jogos pleno-americanos. A Bolsa Podium nós temos já uma regulamentação uma portaria regulamentando o programa publicado na semana passada e nos próximos dias nós vamos publicar o edital de seleção dos atletas. essa Bolsa pode alcançar a quantia de até 15 mil reais, seleciona atletas classificados em competições internacionais e em condições de alcançar o pódio olímpico, se destina principalmente a geração apta a chegar em 2016 em condições de alcançar uma medalha, cria a figura do Bolsa Técnico porque chegamos à conclusão que não basta oferecer ao atleta as condições da sua própria manutenção se não alcançarmos o atleta na sua preparação para as competições com o apoio multidisciplinar de fisioterapeuta psicólogo nutricionista o técnico propriamente dito examinando caso específico de atletas que participam de competições internacionais alguns deles participavam das competições sem o acompanhamento de um técnico porque não podiam pagar sem o acompanhamento do fisioterapeuta porque não podiam pagar sem o acompanhamento do nutricionista porque não podiam pagar sem o acompanhamento do psicólogo porque não podiam pagar e no alto rendimento um detalhe desse é decisivo para conferir ou não uma medalha a atleta ou ao atleta e essa questão agora está resolvida com a decisão da criação do bolsa pódio ou do bolsa técnico para atletas de alto rendimento da aeroportos a projeção do governo é que nós chegaremos a 2014 com aproximadamente o dobro da capacidade dos nossos aeroportos em relação a demanda projetada para o mesmo período ou seja nós teremos aproximadamente 80% de excedente relacionando a capacidade e a oferta com a demanda projetada para a época todos esses aeroportos estão em obras mas a questão é que não é na capacidade aeroportuária que nós temos o principal problema o nosso problema reside mais na operação aeroportuária é na logística do aeroporto é na capacidade dos operadores das empresas oferecer aos passageiros conforto mobilidade agilidade entre o pouso do avião o desembarque do passageiro o desembaraço da bagagem leva tanto tempo que é comum em voos nacionais e internacionais passageiros perderem conexões e hoje nós temos alguns poucos aeroportos que são centro de conexões como Brasília São Paulo pouco Rio de Janeiro também pela deficiência na operação aeroportuária e é aí exatamente que existe o maior gargalo e é aí que há uma ação do governo e dos operadores que alguns são privados não só os operadores dos aeroportos mas também as companhias para que essa questão seja enfrentada sem precisarmos esperar a Copa de Confederações Copa do Mundo ou Olimpíada isso é uma exigência imediata para os nossos passageiros coisas até aparentemente banais que se transformam em problemas porque com a valorização do espaço interno dos aeroportos até o espaço dos banheiros foi reduzido transferido para áreas mais distantes porque a valorização comercial do espaço interno transformou essas áreas em áreas destinadas a lojas ou coisa parecida mas o governo está atento e tem um plano de ação não apenas para que tenhamos a capacidade necessária em 2014 e 2016 mas que os problemas de operação dos aeroportos sejam minorados sem precisar esperar por esses eventos o custo da Copa e das Olimpíadas a Copa é essencialmente um empreendimento privado o governo não participa da formação dos atletas a não ser de forma muito indireta são os clubes que formam e promovem o governo na construção dos estádios entrou com empréstimos concedidos mediante garantias e exigências para as empresas e não para os clubes para as construtoras exigências iguais a de qualquer tomador as condições de juros é que foram mais favoráveis o governo disponibilizou 400 bilhões de reais para cada um dos 12 estádios nem todos recorreram a esse empréstimo Brasília não recorreu alguns recorreram a uma parte menos da metade como o caso do Atlético Paranaense ou um pouco mais da metade como o caso do Internacional de Porto Alegre mas os empréstimos são concedidos mediante garantias bem as demais obras compõem o que nós chamamos de matriz de responsabilidade que são obras do PAC antecipadas para a Copa e as Olimpíadas a matriz de responsabilidade para ampliar os aeroportos os portos construção de vias de acesso vias urbanas de transporte metrô VLT BRT viadutos alargamento de avenidas tudo isso está sendo feito mas são gastos que não são gastos com a Copa são investimentos previstos independentemente de termos Copa do Mundo no Brasil eles seriam realizados são obras para as cidades os investimentos os investimentos em telecomunicações banda larga 4G o Brasil investiria para ter banda larga 4G independentemente de Copa e de Olimpíada melhoria do sistema de dança pública há uma relação maior com os eventos mas são investimentos destinados também a permanecerem nas cidades passadas a Copa e a Olimpíada esses equipamentos servirão as polícias militares polícia civil polícia federal forças armadas para a segurança pública mesmo depois dos grandes eventos então nós não poderíamos qualificar esses investimentos como investimentos ou gastos com a Copa eu não qualificaria são investimentos de interesse público de interesse nacional que seriam realizados com Copa ou sem Copa no caso das Olimpíadas há de fato o investimento maior direto na cidade do Rio de Janeiro e foi a nossa cidade qualificada numa dura disputa com a cidade do presidente dos Estados Unidos e vitoriosa nessa disputa pela primeira vez numa cidade da América do Sul os equipamentos alguns são construídos pela iniciativa privada como Vila Olímpica e que depois serão destinados a comercialização são apartamentos moradias os equipamentos para os jogos terão destinos os mais diversos uma parte o Ministério da Educação estuda converter numa universidade multidisciplinar do esporte numa universidade pública então eu creio que também conduzidas com rigor com cuidado e com a preocupação com o futuro os equipamentos da COP e das Olimpíadas podem ser úteis para a população há quem questione o caso dos estádios eu já antecipo eu não partilho da tese de que parte dos estádios se tornarão o que chamam de elefantes brancos não partilho o Brasil passa por um processo de modernização do nosso futebol a ascensão mesmo nas regras atuais de direções mais profissionais para os nossos clubes arenas estão sendo construídas mesmo não sendo para a Copa do Mundo como a arena do Grêmio a do Internacional também já é privada a do Palmeiras a do Corinthians é privada a do São Paulo a de Pernambuco por exemplo é uma cidade da Copa com um conjunto habitacional de dois ou três mil apartamentos universidade centro de compras centro de convenções cinema teatro ou seja Manaus e Cuiabá que são olhadas com maior desconfiança talvez pelo desconhecimento e pela distância também justificam a construção dessas arenas a arena de Manaus representará 60% do território brasileiro na Copa do Mundo que é a Amazônia é concebível fazer uma Copa do Mundo deixando de fora 60% do nosso território que é a Amazônia desconhecendo cidades históricas como Cuiabá representante de um bioma único no planeta que é o Pantanal já hoje marcada como destino turístico importante eu acho que não os administradores privados desses estádios já começam a vender os o direito sobre os nomes desses estádios por valores de mercado muito altos o de Pernambuco e o de Salvador noticia-se que receberão por ano só pelo uso do nome 10 milhões de reais de patrocinadores o que já é uma bela quantia arrecadada só para o direito de uso do nome bem deputado Chiquinho Escócio o governo principalmente o poder executivo talvez essa casa tenha um grau de liberdade maior e tem porque pode investigar por ação própria o que o governo só pode fazer provocado sobre a CBF nós não temos como interferir na CBF a Câmara dos Deputados tem essa liberdade o poder executivo não tem e aliás me lindra a FIFA quando isso é cogitado eu tenho acompanhado principalmente o noticiário relacionado com o presidente da da CBF leio nos jornais acompanho as manifestações inclusive dessa casa sei que há uma CPI que alcançou o número regimental de assinaturas para promover investigações sobre o assunto de iniciativa do deputado Romário a comissão também tem um grau de liberdade que o poder executivo não tem o que eu posso dizer é que eu como ministro não posso naturalmente julgar as ações da Câmara mas posso dizer que a Câmara tem essa autonomia tem essa liberdade tem essa legitimidade para fazer as ações que julgar adequadas em relação a questão da CBF e do presidente da CBF deputado Otávio Leite muito obrigado eu tenho a mesma preocupação com vossa excelência com os clubes formadores hoje saiu a regulamentação da alteração da lei Pelé o que vai beneficiar os clubes em geral tenho essa preocupação com a saúde financeira dos clubes partilho essa preocupação com os deputados e com o presidente da comissão o ministério está disposto a oferecer a sua reflexão sobre esse assunto para os senhores estamos abertos achamos que é preciso encontrar uma solução desde que haja contrapartidas definidas rigorosas intransferíveis inadiáveis dos beneficiados eu acho que é possível associar a um projeto de enfrentamento dessa situação dos clubes a modernização da gestão ao estabelecimento de regras que devem ser universais para as eleições das entidades e dessas instituições não sei porque uma entidade ligada ao esporte não pode ter um tempo de mandato e número de mandatos definidos uma federação uma confederação ou um clube acho que tudo isso deve ser discutido e o governo o ministério do esporte tem todo interesse em encontrar o mais rapidamente possível solução para essas instituições o Flamengo é uma instituição do mundo do futebol não só apenas do Brasil instituição nacional centenária querida respeitada como outros grandes clubes de massa do Brasil que nós tenhamos de fato responsabilidade em ajudar e encontrar solução para as dificuldades que eles enfrentam desde que isso seja sustentável tenha contrapartida e não prorrogue ou não reproduza ciclos que lamentavelmente se reproduzem você tem que encontrar uma solução daqui a pouco o problema ao invés de ser solucionado ele agravou-se mas compartilho essa preocupação e estou à disposição de vossa excelência da comissão para isso por fim deputado Valadares eu trago aqui o seguinte esporte educacional nós temos uma preocupação com o esporte educacional se fala muito o seguinte qual é o modelo de esporte que dá certo é o cubano é o americano é o francês é o russo a experiência mostra o seguinte o que dá certo é aquele que aposta na base na massificação e na escola o modelo cubano e o americano tem diferença na ponta tem diferença na ponta mas na base é a escola tudo começa na escola eu acho que esse é o nosso caminho e nós precisamos avançar muito no Brasil nós reconhecemos os avanços que já foram feitos mas é preciso uma política de institucionalização do esporte no Brasil nós não devemos e não podemos viver de programas programas que podem ser alterados mudados que dependem de um convênio com a prefeitura com o estado com não sei quem com as forças armadas nós precisamos de uma política que dê atribuições definidas o que é que a união tem de responsabilidade no esporte o que é que o estado tem de responsabilidade o que é que o município tem de responsabilidade como na política de saúde ou na política de educação o esporte de alto rendimento é da união o esporte que está é do município qual é o esporte que cabe ao estado e eu proponho que essa comissão reúna os especialistas da casa em torno da comissão de turismo e desporto com técnicos lá do ministério para que conjuntamente nós preparemos um projeto que dê ao país uma política permanente instável continuada que regulamente os programas que nós já temos nós temos um belo programa que é o segundo tempo o programa segundo tempo precisa dar um passo adiante ele precisa passar do convênio para a institucionalidade ou seja o segundo tempo vai ser uma coisa permanente em lei votado no congresso com tais responsabilidades isso vai ser do município isso vai ser do estado isso vai ser da da união dá um exemplo só nesse caso os equipamentos nós fazemos equipamentos dependemos de um convênio com o município para operar o equipamento vamos fazer 300 centros de iniciação ao esporte quem opera o equipamento vai ser o município mas quem fornece o material de manutenção de custeio é o município também é o estado é a união você tem que fazer isso caso a caso eu acho que nós portanto precisamos enfrentar esse desafio deputado Valadares sei que vossa excelência eu fui relator tenho um projeto projeto de lei exatamente pode exatamente eu acho que nós precisamos ir nesse caminho do projeto de vossa excelência por fim o plano Brasil medalhas já falei sobre ele já foi publicado a regulamentação e nós vamos nos próximos dias publicar o edital de seleção muito obrigado presidente obrigado ministro oi oi deputados deputados a gente tinha combinado aqui que faremos quatro a gente nós nós tínhamos combinado aqui que faremos quatro perguntas e teria a réplica e a tréplica mas eu acredito que como tem muitos inscritos vamos passar para os próximos quatro o nosso ministro responde e quando ele finalizar a última resposta do último deputado aí a gente faz a nossa tréplica tá ok? pode ser assim? são vinte quatro já foram agora tem dezesseis é passaremos para o deputado agora benjamim maranhão por favor deputado saudar nosso presidente Romário saudar o ministro Aldo Rebeiro a preocupação nossa ministro acredito até que darei para incluir essa pergunta e a preocupação nas anteriores diz respeito muito ao legado da Olimpíada de 2016 o que é que nós vimos em relação a experiência do Reino Unido com a Olimpíada de Londres o maior legado que poderia acontecer foi o legado humano que está com aquela coisa intangível eles utilizaram até um lema em relação ao esporte no Reino Unido que é inspirando uma geração a forma como foi utilizado isso não só para aumentar o número de medalhas se viu um crescimento gigantesco do esporte de alto rendimento com a preparação de mil e duzentos atletas dentro de um cronograma executado perdão-me até o trocadilho de forma inglesa mesmo eficiente e apesar dos seus esforços pessoais o grande trabalho que vem realizando no Ministério nós notamos ainda que há uma certa dificuldade em relação a essa questão da preparação dos atletas brasileiros em relação à Olimpíada tivemos um caso aqui do Flamengo que por coincidência o presidente está do meu lado que teve que desmobilizar a sua equipe de atletas olímpicos há poucos dias atrás ocorreu um problema em relação à Confederação Brasileira de Tênis que também houve um projeto que foi desmobilizado que era inclusive comandado por Gustavo Kirten que é a maior estrela do tênis brasileiro e mais o seu ex-técnico Laripasso não sei os motivos que levaram a isso em relação a prestação de contas ou coisa parecida mas é uma preocupação nossa ministro em relação a essa comissão de ver que o resultado dos Jogos Olímpicos não se restringe a um legado da cidade do Rio de Janeiro já que esse caráter é localizado pela própria tradição olímpica da cidade mas que isso abranja o Brasil inteiro que nós tenhamos a Pléria de Aparaíba do Rio Grande do Norte de Sergipe competindo e principalmente que os nossos jovens se espelhem nesses atletas para encontrarem além da inspiração os equipamentos necessários a ideia é muito boa de se fazer um Fundeb entre aspas do esporte eu acredito que é uma ideia que tem que ser discutida com seriedade nessa casa e devemos ter o apoio do executivo para isso mas eu creio que nós temos que ter essa preocupação constante ministro é a preocupação dos deputados da comissão de turismo e de esporte nós temos que nos mirar nos bons exemplos daquilo que foi conseguido em outros países como foi o caso da Olimpíada de Sydney da Austrália que teve um grande número de medalhas para o povo australiano e também agora a Olimpíada de Londres onde o Reino Unido conseguiu uma colocação realmente brilhante principalmente se você for analisar os resultados anteriores e o que foi conseguido nessa Olimpíada de Londres a preocupação nossa é essa ministro a questão do legado intangível e do que é que nós vamos esperar para o Brasil em termos não só de resultados de medalhas mas principalmente em preparação de uma juventude e todas gerações futuras de atletas Obrigado deputado Benjamin passaremos a palavra agora ao deputado não se encontra esse deputado não se encontra então passaremos agora a palavra à deputada João Moraes Boa tarde ministro em homenagem ao nosso último inscrito deputado Dorley que tem algumas preocupações muito importantes e dados importantes eu vou ser breve eu queria cumprimentar o presidente Romário por ter iniciado os trabalhos com um requerimento de audiência ao escutar o ministro dar uma visão global das perspectivas da construção da política esportiva no nosso país queria cumprimentar o ministro por ter usado menos tempo e nos deixado mais que a nossa inquietação é maior já que a notícia que a vossa excelência colocou e que deu mais tranquilidade foi que sobre sua ação sobre a ação do ministério sobre a preparação da copa nós temos o tribunal de contas da união o ministério público superior tribunal do trabalho e esta casa isso é bom porque as angústias em torno de nós estaremos prontos para o desafio é grande queria duas perguntas muito concretas a primeira delas diz respeito a nós estamos muito com o foco da preparação da estrutura dos estádios da mobilidade urbana da segurança pública nós estamos preparando o local da festa mas nós estamos nos preparando para comer o bolo da festa eu não prestei talvez muita atenção mas como que o ministério está estimulando e impulsionando para que efetivamente nós alcancemos as medalhas necessárias que o dono da casa merece num evento tão importante como esse a segunda questão o excelência inclusive vai receber a bancada feminina na próxima semana e nós teremos oportunidade de fazer essa discussão de forma mais ampla nós realizamos no ano passado aqui com a deputada Lucie Schoenach uma audiência pública sobre o futebol feminino há uma preocupação desesperante particularmente no futebol feminino porque como não tem mídia como não tem recursos não aparece não tem patrocinadores e a angústia das atletas que aqui compareceram se expressava em várias preocupações entre elas na busca de que se ampliasse na política de bolsa atleta a presença de um componente de mulheres mais expressivo eu queria não sei se sua excelência tem condições mas de se referir se nesta questão da bolsa atleta a uma presença significativa das mulheres porque esse desafio da nossa presença nos esportes é mais tranquilo mas particularmente no futebol feminino é a angústia que se expressou aqui era isso agradecendo a presença da excelência muito obrigado deputado ajão morais passaremos agora a palavra ao deputado marlon sampaio obrigado seu presidente romário meu amigo ministro aldo eu vou me até aqui me até aqui mais as olimpíadas porque eu vejo que a copa do mundo é um evento eminentemente financeiro muitos com fins lucrativos e o legado vai se deixar mais nas cidades onde vão ser realizados os jogos só um esporte só é futebol como o senhor mesmo disse a formação dos atletas praticamente é dos clubes então o legado da copa do mundo é um interesse lucrativo que a fifa tem claro vai ficar os estádios modernização dos aeroportos e outras coisas mas eu acho que o ministério do esporte tem como ajudar nas olimpíadas aí sim as olimpíadas não podem ser só do rio mesmo porque os atletas são do brasil que vão participar das olimpíadas eu sou do piauí da minha capital teresina e nós temos uma judoca medalhista de ouro temos a sala menezes a única mulher individual que nas últimas olimpíadas conquistou o ouro temos que reverenciar esses atletas que por muita luta praticamente sozinhos ministro e sem patrocínios conseguiram chegar ao topo ela treina no piauí na minha capital teresina se isso fosse feito com os demais esportes dando as condições desses atletas treinarem nas suas bases eu faço um apelo claro que temos que ter os equipamentos do rio para realizar as olimpíadas é claro é evidente mas temos que melhorar os equipamentos dos nossos estados você tocou no assunto das quadras de escola faça um apelo faça uma regulamentação para que essas quadras de escola tenham tamanhos oficiais não adianta nossos jovens treinarem em quadras pela metade ou sem oficiais quando forem para competições internacionais ou nacionais irão se perder seu ministro não há quadra de vôlei oficial de basquete de futsal de redbol então acho que tem que ter porque os prefeitos e governadores no meu estado eu bato muito na tecla eu vejo uma quadra sendo feita na escola parece uma quadra de menino de jardim da infância parece que é só fazer um enfeite ali e botar aquela quadra que não vai ter efeito nas olimpíadas eu ministro estou fazendo a minha parte fui o deputado do Piauí que praticamente 100% das emendas individuais foram para o esporte quase 10 milhões todas para ginásios é uma regra minha ou é 40 por 20 ou as dimensões oficiais do vôlei do basquete ou não destino as emendas prefiro perder e estou destinando quase 100% das minhas emendas para reequipar cidades do interior que nunca foram beneficiadas com quadras oficiais peço até seu empenho para que ajude os parlamentares que tem esse desenho de liberar emendas individuais para o esporte que sejam atendidos na sua essência quando realmente desejam o esporte de alta rentabilidade que é caro todos sabemos que o esporte de alto rendimento é caro então fica aqui esse apelo vamos levar essas quadras de escolas para os tamanhos oficiais os tamanhos padrões valorizar nossos atletas todo o estado qualquer que seja não é porque São Paulo é mais rico ou Rio de Janeiro é mais rico o Piauí é mais pobre mas teve um atleta olímpica de ouro São Paulo e o Rio não fez nenhuma judoca medalhista de ouro foi lá no Piauí que foi ter lá a medalha de ouro então nós temos potencial não é só Rio e São Paulo Minas Gerais do sul do Brasil que tem potencial o legado das Olimpíadas não vai se designar só pelo bondamento dos jogos se o Brasil não for bem vai ser uma vergonha de nada vai adiantar ter feito os melhores estádios os melhores ginásios tomara que não aconteça o que aconteceu com o engenhão do Panamericano que hoje está interditado então faça esse apelo seu ministro veja o Piauí com o exemplo da Sara Menezes regulamente essas quadras escolares tamanho padrão oficial e pronto não permita-se fazer mais quadras equipamentos esportivos pela metade que diminua as arquibancadas que diminua mais que a quadra o tamanho do jogo seja o padrão então fica esse apelo aqui com relação às Olimpíadas porque eu tenho certeza que o Brasil pode dar um show temos atletas espalhados por todo o Brasil e leve eventos pré-olímpicos para outros estados não vamos focar só nos grandes centros vamos levar um grande evento de judô para ser feito lá em Teresina grandes eventos esportivos que possam beneficiar e até assim estimular que outros jovens possam enveredar para o lado esportivo fica aqui esse meu apelo e que o senhor nos atenda porque fica essa minha preocupação com o legado humano como bem falou o Benjamin Maranhão das Olimpíadas muito obrigado deputado passamos agora as respostas do ministro Aldo Rebelo por favor desculpa falta mais um deputado é o deputado José Ailton Cirilo por favor deputado primeiro queria cumprimentar o nosso presidente Romário e felicitar aqui o nosso grande ministro Aldo Rebelo parabenizar pelo grande trabalho que vem sendo realizado que pese no início a gente sabe o senhor esteve aqui e sabe que havia um sentimento negativo se nós teríamos a capacidade ou não de realizar esses eventos que o Brasil vai sediar e hoje a gente está com muito otimismo mostrando a nossa capacidade empreendedora e eu acho que o Brasil vai realizar um dos maiores e melhores eventos do mundo tanto nas Olimpíadas como também na Copa de 2014 e eu queria aí ministro que pese reconhecer toda essa importância do que nós temos realizado dos investimentos em infraestrutura enfim nos estádios nas obras de mobilidade nos aeroportos portos enfim segurança tudo isso é muito importante que o Brasil vem realizando até porque precisa ter essa estrutura com a melhor condição possível mas eu aproveito a presença de vossa excelência aqui e vou nesse raciocínio de alguns colegas nossos aqui que nós precisamos ter uma política nacional de descentralizar essa atividade extraordinária do potencial que nós temos que são as várias modalidades que o nosso povo tem que infelizmente não tem essa oportunidade então eu tenho me colocado nesse debate para que nós possamos olhar para isso em Copa que assim como nós temos as cidades sedes nós precisamos olhar para os outros municípios que infelizmente eu tive agora com o nosso secretário da Copa o Ferrucio lá no Ceará e ele me deu uma triste notícia dizendo que não era permitido inclusive nem o acolhimento das delegações nas cidades circunvizinhas nós temos cidades belas lá no Ceará desde a minha cidade do Aracati Beberibe Calcaia Maracanau que tem infraestrutura hoteleira esportiva e que infelizmente não vão se beneficiar com a pelo menos hospedagem dessas delegações então eu acho que nós temos que eu acho que esse é o legado meu presidente Romário e os demais colegas nós temos que pensar um Brasil justo na área do esporte também porque há uma concentração o Brasil é o país da concentração da renda a concentração das injustiças que nós precisamos pensar uma política de descentralizar nossas ações e aqui tem um testemunho importante de um atleta do Piauí que não recebe apoio que é uma sumidade um reconhecimento e a gente fica imaginando enquanto o Brasil não elaborar uma política que descentraliza suas ações e aí a gente tem que pensar na questão não só dos jogos escolares que é muito importante porque fortalece a atividade dos nossos alunos mas nas ligas esportivas que realizam aqueles campeonatos regionais locais que precisam ser fortalecidos mas para isso é preciso ter uma política estruturada que estabeleça competências essas ações dos entes públicos no país esse é um sonho que nós temos e também é um compromisso para que nós possamos dar essa contribuição e eu acho que vossa excelência pode ajudar muito a gente concretizar assim como nós temos na educação na saúde uma política descentralizada para permitir a inclusão social dessas pessoas que são atletas em diferentes modalidades e que podemos nos tornar o país que seja reconhecido pelo potencial dos nossos jovens na área esportiva então é essa a minha reflexão e para finalizar fazer aqui um apelo pelo menos para que a gente possa ter as nossas emendas empenhadas e esse trabalho dessa comissão possa ser reconhecido porque vossa excelência sabe o ano passado nem sequer nós tivemos os recursos da nossa comissão ser empenhados então nós precisamos fazer valer o que a gente debate discute aqui porque esse é o reconhecimento de um trabalho de uma discussão que muitas vezes nós fazemos nas nossas bases e que nós precisamos fazer prevalecer as decisões que nós tomamos aqui pelo congresso daí porque eu sou foi uma das condições nós fizemos a questão do orçamento vinculado sou da base do governo mas defendo que essas emendas elas tem um papel muito descentralizador decisivo para democratizar a aplicação de recursos públicos no nosso país muito obrigado senhor presidente muito obrigado oi muito obrigado deputado ministro antes do senhor dar as suas respostas fazer uma pergunta que chegou através de um internauta aqui da educação com certeza está acompanhando esse debate pergunta é o seguinte todos os primeiros torneios que as crianças participam na vida são organizadas pelas federações estaduais em todas as modalidades exatamente se essas federações são as responsáveis por essas modalidades por que não nenhuma delas recebe verba pública por favor bem como há questões relacionadas com as perguntas dos deputados Benjamin Maranhão João Moraes Marlos Sampaio José Herto Cirilo eu vou responder em blocos aquilo que é possível nós estamos preocupados com os múltiplos desafios que envolvem um evento como a Olimpíada estamos preocupados com o legado estamos preocupados com a herança que tenha caráter duradouro permanente sentido de profundidade que vai desde a ampliação da consciência da prática da atividade física e do esporte como prática de saúde até a construção de uma infraestrutura básica mínima para o esporte educacional lazer entretenimento até o esporte de alto rendimento mas ao mesmo tempo também estamos preocupados com o nosso desempenho no quadro de medalhas em 2016 não podemos subestimar o impacto de termos por um lado que Deus nos ajude uma Olimpíada exemplar do ponto de vista da organização da acolhida da estrutura mas quando abrir o quadro de medalhas nós temos um desempenho aquém da nossa condição de país sede das Olimpíadas do nosso status de país anfitrião das Olimpíadas todos os países anfitriões se preocuparam com essa questão da China até mais recentemente o Reino Unido por essa razão nós criamos o plano Brasil medalhas que é um plano voltado para a preparação dos atletas num trabalho meticuloso feito pelo Ministério do Esporte com o Comitê Olímpico com cada confederação e cada federação para listar os atletas porque não são aqueles apenas que estão no alto desempenho no pódio ou próximo do pódio hoje mas olhando para trás também nas categorias de base quais são aqueles que projetando o seu desempenho para 2016 estarão em condições de alcançar uma medalha submeter essas atletas e esses atletas a um treinamento especial participar de competições internacionais no caso da Sara Menezes ela optou por ficar em Teresina mas a confederação criou as condições para que mesmo em Teresina ela pudesse disputar com atletas de ponta para que se preparasse para as competições internacionais e para os jogos olímpicos tanto é que lá em Londres eu estava presente no dia que ela classificou-se para a semifinal e as semifinais foram simultâneas ela participou de uma que terminou primeiro e ao mesmo tempo estava acontecendo outra semifinal entre duas garotas e ela prestava atenção porque conhecia as duas garotas e terminou fazendo a disputa final não sei se foi com a rumena ou com a russa não lembro mas ela conhecia essas meninas de competições que tinha das quais tinha participado antes então nós temos de fato essa preocupação ao mesmo tempo nós queremos que a olimpíada gere benefícios nacionais daí temos o que já anunciei como o plano de nacionalização das olimpíadas nós queremos que Roraima por exemplo lá na extrema no extremo norte do Brasil na divisa com a Guiana e com a Venezuela que Roraima também tenha o seu legado e a sua herança e nós estamos trabalhando para isso que o Tocantins também tenha que a Lagoas também tenha que a Paraíba do deputado Benjamin Maranhão também tenha que o Piauí também tenha e já fizemos os investimentos e vamos fazer mais investimentos tanto para preparar a cidade que possa ser selecionada para um centro de treinamento da Copa quanto para preparar o Estado para ficar depois das Olimpíadas com um legado mínimo de estrutura tem uma piscina olímpica tem um centro de iniciação ao esporte tem uma pista de atletismo oficial que a maioria dos Estados não tem hoje em dia eu citei aqui acho que citei o caso de Salvador uma metrópole primeira capital do Brasil a que organiza ao lado do Rio de Janeiro e de Recife um dos maiores eventos do mundo que é o Carnaval de Salvador não tem uma piscina olímpica nem privada e nem pública equilibrar a capital e o interior porque mesmo em São Paulo que é o Estado que eu tenho a honra de representar é preciso também equilibrar a capital e o interior senão vai tudo para a capital essa semana eu tive Jaú e Tu porque vou aqui a Marília do deputado Camarinha para que haja equilíbrio na distribuição desse legado é isso que nós precisamos fazer isso só é feito se tiver ação do Estado porque espontaneamente o mercado o mundo privado busca é a concentração busca aonde está a melhor infraestrutura ou seja a riqueza que atrai riqueza e nós não podemos agir dessa forma nós queremos distribuir bem esse legado estamos preocupados deputada João Moraes com a presença da mulher no esporte uma das nossas prioridades e uma das nossas esperanças para ampliar a nossa presença no quadro de medalhas é a partir da participação da mulher estimular e ampliar a participação das nossas atletas no alto rendimento para ampliarmos as nossas chances de medalha uma delas por exemplo com o futebol feminino com o handebol feminino que foi o handebol classificado para as olimpíadas de Londres nosso handebol masculino não se classificou para a olimpíada de Londres o feminino que classificou nós alcançamos a medalha de ouro com o vôleibol feminino em masculino nós ficamos prata então nós vamos estimular desde a escola onde a mulher já é discriminada jogos na escola quem estudou aqui em grupo escolar sabe disso todo mundo estudou os meninos participam dos jogos as meninas não entram nesses jogos é preciso estimular estimular a presença das meninas nos jogos estudantis nos jogos escolares que nós queremos retomar de forma massificada o secretário ferrúcio feitosa deu a vossa excelência uma informação correta não pode não ser boa mas é correta ou seja as seleções vão se alojar nas cidades qualificadas anteriormente pela FIFE e pelo comitê organizador local que usa critérios lá de ter um hotel de ter um centro de treinamento de ter alguma coisa foram 50 e poucas cidades de todo o Brasil e poucas de fato no Nordeste e menos ainda no Norte e no Centro-Oeste dado as desigualdades do Brasil o senhor sabe deputado José Sucerilo como é que isso funciona nós temos olha tem gente que contesta o fato de ter uma cidade da Amazônia na Copa do Mundo 60% do nosso território e eu ouço diariamente mas taqueta é Copa do Mundo em Manaus eu sei que se fosse necessário dava pra fazer a Copa do Mundo toda em São Paulo sei que dava mas diz assim olha só pode fazer a Copa do Mundo em São Paulo fazia ou no Rio de Janeiro ou em Minas Gerais mas como é que você vai fazer uma Copa do Mundo sem distribuir esse esforço por todo o Brasil vai tirar o Nordeste da Copa do Mundo tirar o Centro-Oeste tirar o Norte por que razão? seria uma Copa do Mundo não no Brasil se você excluísse essas regiões é bem a pergunta do do deputado Romário sobre a participação das federações ministro não é minha não é do internauta do internauta nós temos pela lei Agnello-Piva a distribuição dos recursos só antes de responder essa pergunta vamos fazer um grande centro de treinamento em Fortaleza o presidente Dilma já anunciou e vamos fazer o maior centro de preparação de atletas paraolímpicos do mundo que hoje é um na Ucrânia nós vamos fazer um no Brasil a pedido do comitê paraolímpico nós vamos fazer na capital em São Paulo junto com o governo do estado de São Paulo mas voltando nós hoje publicamos a regulamentação para distribuir de forma mais equilibrada os recursos da lei Agnello-Piva que hoje são destinados ao comitê olímpico ao comitê paraolímpico uma parte destinada aos clubes e às federações e falaram que tinha 70 milhões parados aí em algum órgão porque carencia de regulamentação CBC e Federação Brasileira de Clube eu creio que agora com essa regulamentação nós temos as condições de fazer uma distribuição mais equitativa além do que o Ministério do Esporte quando faz convênio com as confederações procura também envolver as federações locais porque achamos que quanto mais descentralizado o recurso mais ele tem condições de chegar na base de chegar nos atletas muito obrigado passaremos agora a palavra para o deputado Renato Andrade deputado presidente deputado Romário senhor ministro Aldo Rebelo gostaria de fazer uma observação porque infelizmente muitos programas que são importantes não acontecem na prática talvez pela burocracia queria pedir a ajuda do senhor nesse quesito agora em relação a preparação para as olimpíadas de 2016 na minha região no sul de Minas que foi berço de vários atletas corredores nada está sendo feito principalmente para a classe mais pobre eu gostaria de saber o que está sendo feito na prática para a descoberta de novos talentos obrigado muito obrigado deputado com a palavra agora o deputado Asdrubal Bentes meu caro ministro Aldo Rebelo alegria em revê-lo nós que tivemos a oportunidade de conviver com vossa excelência em vários mandatos aqui nesta casa inclusive sermos presididos por vossa excelência ministro vossa excelência ressaltou há pouco que a Amazônia é 60% do território nacional não podia ficar fora das sedes da Copa do Mundo concordo com vossa excelência realmente agora o que me causa estranheza eu que sou amazônida e represento aqui o estado do Pará foram os critérios adotados para escolher as sedes eu creio que no caso da Amazônia seria muito menos dispendioso teria muito menos ônus para o erário público ser o Pará que já tem um estádio que precisava apenas de adequações enquanto Manaus precisa de construir um novo até sistemas viários também e mais sem nenhuma tradição no futebol nacional e lá no Pará quem não conhece o famoso Repá que é verdadeira religião que nós temos rendas e o presidente do Flamengo sabe disso superiores agora agora recentemente sem a decisão de campeonato superiores a renda dos clássicos cariocas e paulistas então nós não entendemos até hoje quais os critérios que foram adotados na escolha das sedes da da para a Copa do Mundo outra coisa ministro passando do futebol para um campo maior do esporte eu creio que está faltando a nível de poder público que se faça um estudo sobre a vocação de cada região nós da Amazônia nós nascemos na beira do rio somos ribeirinhos e praticamente já nascemos sabendo nadar né por que não aproveitar essa potencialidade da natureza e do cidadão que ali vive para incrementar implementar incentivar e estimular esse esporte que é o esporte natural do ribeirinho você já pensou o que é remar contra a correnteza de um rio não é? não é fácil quando chega na piscina é moleza é moleza porque o moleque já aprende a nadar desde pequenino então eu queria fazer a sugestão ao ministério para que se fizesse um estudo das potencialidades de cada região para cada esporte da vocação de cada região e dos cidadãos daquela região para o esporte tenho certeza que nós iríamos descobrir valores que estão aí no anonimato ninguém nem sabe às vezes tem tem corredor lá lá na nossa região que corre descalço quilômetros e quilômetros mal alimentado subnutrido se nós dessemos condições para esse povo aí só ia ver o que é o que é atleta realmente agora precisa ministro precisa que o poder público chegue aos mais longínquos rincões deste país não pode ficar concentrado no eixo sul e sudeste porque aí não cumpre o que diz a constituição o combate ao desequilíbrio regional e às desigualdades sociais nós precisamos ministro e temos certeza que esse é o objetivo de vossa excelência que o conheço de longos anos naturalmente os entragos burocráticos são muitos mas a fibra de vossa excelência a determinação de vossa excelência e o apoio que terá desta casa certamente vai levar as ações do ministério às nossas plagas precisa de ter um pouco mais de vez no cenário nacional muito obrigado deputado madrugo passo a palavra agora a excelentíssima deputada rosinha da defal boa tarde a todos deputados aqui presentes senhor ministro prazer estar lhe reencontrando matando a saudade do povo de Alagoas que lhe manda um abraço em especial da sua querida Viçosa que eu sei que eu sei que eu tenho tamanho carinho por aquela terra de qual o senhor é natural eu quero só fazer algumas reflexões perguntas serão poucas até porque eu já me sinto contemplada com algumas perguntas dos colegas deputados com relação a acessibilidade senhor ministro tem se falado muito na tarde de hoje em várias outras reuniões do tipo do legado que esses jogos vem deixar para o Brasil legado cultural legado físico enfim e eu lhe peço que haja bastante fiscalização com relação a acessibilidade como já foi colocado pelo deputado Romário como a gente já tem conhecimento há muita discussão e eu sei que nos projetos estão contemplados a questão da acessibilidade talvez não da forma como deveria ser porque quando se fala em acessibilidade às vezes a gente pensa só na questão do espaço físico e acessibilidade também é comunicação e as pessoas com deficiência visual e com deficiência auditiva precisam de alguns instrumentos de acessibilidade que eu acho que os aeroportos e os estádios também já devem estar contemplados como as sinalizações luminosas e sonoras para quem tem deficiência visual e auditiva enfim entre outras então com relação a acessibilidade a gente pensa nos espaços do aeroporto no espaço dos estados e na questão da mobilidade urbana a gente tem acompanhado principalmente junto com o deputado Romário até alguns projetos e a gente sabe que está lá contemplado mas o que está sendo executado é completamente diferente do que está posto nos projetos executivos nos projetos de arquitetura e engenharia então esse é o meu apelo que haja fiscalização que a começar do ministério se não houver essa fiscalização nada vai mudar e esse legado vai deixar muito pouco assim como foi a paraolimpíada que houve no Rio de Janeiro se não me engano o deputado Romário a última paraolimpíada que houve aqui no Brasil aliás os jogos para pan-americano que foi construída aquela vila olímpica maravilhosa e com relação a acessibilidade o legado foi quase nenhum então esse público que não é só pessoa com deficiência é quem tem algum tipo de limitação seja ela física sensorial a dificuldade de mobilidade então que a gente pense isso como um todo e que para isso acontecer além de estar contemplado nos projetos é importante que a execução seja contente porque há sempre aquele jeitinho de se dizer que não estava lá no orçamento que não estava no projeto arquitetônico e a gente tem visto que está mas a prática das construções é outra completamente diferente e aí eu parto aqui para a minha pergunta que é com relação a questão do esporte escolar também se comentou muito sobre os novos talentos e a gente tem hoje não só no futebol nem tanto que graças a Deus toda hora surgem muitos talentos mas para os esportes olímpicos o pouco investimento e a descoberta não é tão grande quanto em outro como em outra modalidade como o futebol por quê? porque há pouco investimento nas outras modalidades e se isso não foi feito na base talvez a gente não tenha para a Olimpíada de 2016 e para as outras Olimpíadas porque o nosso esporte não termina em 2016 e esse viés de resgatar a sociedade através do esporte essa sociedade que vem sofrendo com a droga que vem sofrendo com a marginalização que o esporte é a melhor forma de ressocializar e incluir o investimento tem que começar na escola então eu sei que há o programa Mais Educação e eu me contemplo inclusive com o projeto do deputado Romário de número 982 de 2011 que incorpora a LDB as questões das diretrizes educacionais o esporte ele tem que começar na escola que a gente defenda isso mas que o investimento não pode ser apenas do Ministério da Educação que o Ministério do Esporte ele tem que estar nesse raciocínio em comum para que a gente consiga investir no esporte para a descoberta de novos talentos e principalmente para resgatar a sociedade através da inclusão social feita pelo esporte então essa é a minha indagação que tem sido feito nessa interlocução do Ministério do Esporte do Ministério da Educação além do programa mais programa mais educação que a gente sabe que o esporte está incluído então são essas minhas reflexões e indagações seu ministro e se o presidente me permitir eu gostaria de fazer um agradecimento no investimento que o Ministério do Esporte tem feito ao basquete em cadeira de rodas eu como membro da confederação brasileira de basquete em cadeira de rodas tenho acompanhado esse investimento e essa preocupação da descoberta de novos talentos pensando inclusive na Paralimpíada de 2016 parabéns muito obrigado deputada Rosinha e encaminho a palavra agora ao deputado Deleide obrigado senhor presidente queria agradecer e saudar o nosso querido amigo ministro Aldo Ribeiro é um prazer muito grande tê-lo aqui junto conosco estamos sentindo falta de vossa excelência a nossa pelada a lateral direita está lá te aguardando queria saudar aqui o nosso secretário Toninho ministro e aproveitar para parabenizá-lo pela escolha realmente foi uma bela escolha eu tenho certeza que vai ser uma pessoa que vai nos ajudar muito dentro desse momento saudar aqui o presidente do Flamengo o doutor Eduardo Bandeira de Melo desejá-lo sorte a gente sabe que o seu desafio é muito grande e que só demonstra a gente tem acompanhado a sua a sua luta realmente os clubes e a gente vai estar falando sobre isso eu diria que vive uma verdadeira UTI necessitando de ações de todos nós o mais rápido possível mas ministro eu queria dizer a vossa excelência que quando a gente fala de esporte a gente se despe de qualquer tipo de roupagem e o discurso ele não é oposicionista ele não é governista é é simplesmente de uma pessoa que foi criada dentro do futebol e que teve a oportunidade em determinado momento da sua vida de ser secretário de esporte de uma cidade como Volta Redonda e que nos ajudou e nos ampliou muito a nossa visão do que que realmente é o esporte até então eu acho que nós entendíamos e olhávamos esse país por muito tempo olhou obviamente o esporte como sendo só o futebol não há dúvida que não há dúvida que o futebol é a grande paixão desse país mas eu começava aqui ministro e acompanhando a sua exposição e concordando com muito daquilo que vossa excelência realmente já colocou e realmente entendo que nós precisamos fazer sim uma reflexão eu tenho dito aqui sobre uma política nacional de esporte a grande pergunta que nós fazemos é se nós já temos vossa excelência mesmo disse vamos copiar o modelo cubano vamos copiar o modelo australiano vamos copiar o modelo americano eu sei que nós temos problemas sociais centenários nesse país ninguém sem consciência vai exigir seja qual há o governo que a gente consiga resolver todos os nossos problemas da noite para o dia nós temos nós temos uma dívida social não só na área do esporte mas na área educacional na área do esporte mas muito muito grande mas obviamente quando vossa excelência fala de que nós deveríamos escolher um modelo eu fico preocupado em saber se nós já escolhemos porque o que a gente deseja a gente deseja que independente de quem esteja no governo a gente tenha realmente um modelo definido se amanhã for o Aldo se amanhã for o deputado Rans enfim mas que aquele modelo seja ele seguido independente do governo que nós temos no momento então sinceramente eu estou aqui já nessa comissão desde o nosso início só para vossa excelência ter uma ideia e do fundo da minha alma não falo legislando em causa própria nós temos um programa por exemplo na cidade de Volta Redonda desde 97 mas obviamente o que a gente sente é uma falta da continuidade a gente sente uma falta de um foco só para vossa excelência ter como exemplo e o deputado que me antecedeu ele falou da questão burocrática eu acho que é um desafio que nós temos que enfrentar não só na área do esporte mas em várias áreas desse governo em várias áreas em várias áreas da nossa vida só para vossa excelência ter uma ideia agora há pouco nós tínhamos o segundo tempo nós estamos há um ano tentando renová-lo porque quando houve a chamada pública não poderíamos participar porque o nosso contrato estava em vigência quer dizer nós temos que esperar agora uma nova chamada pública e essas crianças e essa mobilização que foi feita quando é que nós vamos conseguir fazer novamente? então fica aqui quer dizer uma colocação para que vossa excelência junto com a sua equipe possa repetir segundo ponto ministro que a gente pudesse olhar e eu também concordo claro que o segundo tempo teve o seu avanço mas aquela institucionalização e que é a tal política que nós precisamos criar amanhã não está o ministro o ministro quem quer que seja mas ele tem que seguir aquela direção ele tem que seguir essa política que está colocada é assim nos Estados Unidos pode entrar republicano pode entrar o democrata mas aquela política é uma política que está definida e nós estamos aqui obviamente patinando isso já faz anos como disse o outro deputado quer dizer nós dois não podemos ter noção de uma iniciação esportiva e como disse o deputado Romário eu também fico com esse sentimento que nós perdemos esse ciclo 2016 está batendo na nossa porta e a gente está vendo alguns problemas que infelizmente eu sei da tua capacidade quantas vezes vossa excelência foi convidado a ocupar cargos em momentos de muita dificuldade foi presidente dessa casa no momento de dificuldade foi ministro das relações institucionais no momento difícil e foi chamada a ser ministro do esporte e quando eu falo isso não é colocando olha ministro o senhor é o grande culpado não mas é para que nós realmente consigamos achar esse caminho eu fico feliz quando vossa excelência coloque essa visão mas infelizmente eu tenho que dizer que nós estamos patinando uma outra questão esse programa segundo tempo se vossa excelência eu sei que também acredita muito na educação os nossos professores os nossos estagiários realmente nós teríamos que achar uma condição financeira melhor para esses profissionais a gente sabe que eles são contratados através de RPA só mudou se não me engano agora mas que a gente pudesse olhar esse estagiário por exemplo hoje ganha menos do que um salário mínimo e a gente sabe que eles usam esse recurso muitas vezes para pagar a sua universidade então que a gente pudesse também estar olhando essa questão dentro dos programas até a gente achar o nosso caminho definitivo em relação às Olimpíadas ministro eu tenho uma informação que o Bolsa Atleta de 2012 ainda não foi pago eu tenho uma informação que o Bolsa Atleta de 2012 ainda não foi pago então eu gostaria que a V. Exª pudesse estar observando nós tivemos um encontro com alguns atletas e foi colocada essa questão volta a dizer a Bolsa Medalha ou a Bolsa Pode a V. Exª diz agora que o edital vai ser lançado na rua volto a dizer da minha preocupação pode ser que pareça que nós temos muito tempo nós não temos muito tempo a Olimpíada está batendo na nossa porta e o exemplo do Flamengo é um exemplo que nós estamos vendo aí não foi culpa do presidente mas nós temos atletas medalhistas atletas com condições de realmente alcançar medalhas que não tem nem aonde treinar essa que infelizmente é a nossa grande verdade agora há pouco esse exemplo do Flamengo demonstra todas as nossas questões questão Copa do Mundo e Olimpíada ministro eu tenho total confiança até pelo currículo de V. Exª mas infelizmente a nossa realidade é a gente está vendo o que aconteceu com o Engenrão nós vimos a questão do velódromo nós vimos a questão do Maria Lenk então eu peço assim uma atenção muito, muito especial porque eu sei da sua responsabilidade com o dinheiro público realmente eu não gostaria independente de estar aqui ou não que lá para 2017 2018 2020 a gente visse acontecer o que nós estamos vendo acontecer com o legado do Pano Americano realmente eu que sou um entusiasta sempre fui nesses dois eventos aqui no país confesso que me encontro extremamente frustrado e decepcionado com algumas coisas que tenho visto como disse V. Exª realmente esse legado urbanístico esse legado de infraestrutura fica para a população e quando eu fui esse entusiasta foi justamente por esse legado para a população porque eu entendo que a Copa do Mundo e tanto como a Olimpíada é um momento lúdico da população claro que eles são importantes principalmente na questão turística e é por isso que eu me preocupo com a questão da infraestrutura não estar pronta a esses eventos porque a gente sabe que o turista a partir do momento que não se sente confortável ele dificilmente volta a esse país ministro teria muitas outras coisas obviamente que a gente pode ter outras oportunidades mas fica aqui o meu agradecimento e essas colocações e que entendo a vossa excelência é só no sentido de querer ajudar e para concluir os clubes está tendo uma grande discussão né deputado Romário e nós precisamos mais do que urgente realmente sentarmos e acharmos através da medida provisória mas corrermos porque os clubes estão vivendo um verdadeiro período de insolvência o Vasco passa um sufoco muito grande o Flamengo passa um sufoco muito grande o Fluminense passa enfim vários clubes brasileiros então eu gostaria que isso fosse uma prioridade dentro da nossa pauta que nós pudéssemos sentar estaria o deputado Vicente Cândido eu acho eu acho que a nossa saída se encontra com a Caixa Econômica Federal eu já vi algumas ideias do secretário Toninho gostaria não tive chance de discutir pessoalmente com ele mas acho que a nossa grande saída secretário passa por uma atuação melhor da Caixa em relação a suas loterias desculpa aí presidente ter passado do tempo obrigado aí pela benevolência da vossa excelência desculpa deputado ministro mais uma vez um internauta aqui mandou uma pergunta para o senhor o primeiro a fazer a pergunta foi o Celso e agora a pergunta ela ela é de dois pessoas Jason e Clayton como fica a situação dos atletas que não podem treinar devido ao fechamento de quatro equipamentos esportivos entre eles o velódromo Engenhão Sede Barros e o parque aquático Júlio Delamare com esse tipo de política esportiva como o governo pretende aumentar o número de medalhas no Brasil em 2016 Deputado Renato tudo bem nós tivemos já dois encontros com o secretário de esporte lá do de Minas nosso deputado Eros Biondini para programar os investimentos do governo federal e do governo de Minas em Minas Gerais obedecendo a uma política que estruture os equipamentos esportivos de forma a deixar um legado para as cidades durante após os eventos de Copa que tem uma sede em Belo Horizonte e das Olimpíadas que Minas participa ajudando na formação de atletas além disso também nós estamos investindo em universidades já fizemos um investimento grande na Universidade Federal de Minas Gerais estamos fazendo em outras universidades lá no sul de Minas acho que estamos fazendo em acho que é Machado Machado estamos fazendo um investimento e depois nós passamos essas informações para que Vossa Excelência possa conhecer e quando tivermos o plano acertado com a Secretaria de Esporte de Minas nós também oferecemos a apreciação de Vossa Excelência deputado Asdrúbal o senhor torce pelo Papão da Curuzu ou pelo Remo fui campeão brasileiro pelo Paesandu em 91 parabéns deixei na Série A eu creio que a tradição do futebol paraense poderia muito bem ser homenageada com a sede da Copa do Mundo em Belém a escolha foi Manaus foi a escolha da FIFA e creio que Vossa Excelência haverá de concordar que Manaus também é digna da homenagem embora as suas preferências fossem pela bela capital do estado do Pará creio que Belém acho que está selecionada como centro de treinamento não tenho certeza aqui porque não tenho toda a lista da região norte Mangueirão o Mangueirão e acho que nós precisamos no planejamento não para essa Olimpíada que está muito em cima mas para uma política que tenha sentido de permanência na preparação do alto rendimento ter centros regionais de treinamento e acho que obedecendo as características de cada cidade ou de cada região uma para esportes náuticos uns para vela outros para canoagem nós vamos começar a instalar quatro centros de canoagem entre as populações indígenas ainda esse ano dois inicialmente em no Amazonas dois em Roraima mas pedimos que o comando militar da Amazônia fizesse o levantamento da região inteira para examinarmos como se sucede a aplicação da técnica de canoagem indígena aplicada a equipamentos oficiais para competições oficiais tem notícias de que no Peru houve uma experiência muito bem sucedida de jovens indígenas que trabalhando com equipamentos oficiais conseguiram resultados extraordinários nós queremos fazer essa experiência na Amazônia deputada Rosinha muito obrigado pela referência a minha querida cidade de Viçosa onde eu tenho muitos amigos e a senhora muitos eleitores e eu quero retribuir esse registro dizendo que o nosso trabalho com a Confederação Brasileira de Basquete em Cadeira de Rodas se deve muito ao seu empenho como vice-presidente dessa entidade e que nos ajudou a fazer as reuniões com a direção da Confederação partilho de toda preocupação já havia feito referências a preocupação do governo não apenas do Ministério do Esporte em dotar os equipamentos ligados à Copa do Mundo e às Olimpíadas de toda a acessibilidade exigida pela nossa legislação e além disso também é o esforço do governo em apoiar em estimular o desporto para o Olímpico como uma das nossas prioridades vossa excelência acompanhou o anúncio do centro de preparação que nós vamos fazer em São Paulo vamos fazer também centros regionais para que isso também fique como herança e como legado desses dois eventos tem crescido a participação de atletas com deficiência no Bolsa Atleta nós temos nos empenhado para que essa ampliação aconteça enquanto a questão da LDB a senhora pode contar também com o apoio e com o empenho do Ministério do Esporte deputado de lei quando eu digo que é preciso substituir o programa pela política permanente é exatamente para evitar que aconteça isso que aconteceu em volta redonda ou seja quando foi feita a chamada a cidade estava no pleno exercício de um convênio e quando o convênio termina tem que esperar outra chamada e há uma interrupção que é uma violência porque atinge as crianças os monitores as pessoas envolvidas se houvesse uma política como a do SUS por exemplo ou como a política de educação de transferência de recursos para o município o estado o ente federativo responsável pela ação não teríamos esse problema de qualquer maneira eu acho que o ministério deve encontrar uma forma de prorrogação automática de convênios encerrados no intervalo de chamada pública para impedir e evitar que coisas como essas aconteçam de uma camarada Afonso Ró boa tarde e que vossa excelência tem toda razão acho acho também que em relação a situação dos clubes nós temos lá algumas ideias de como enfrentar essa questão vossa excelência tem essa sugestão essa abordagem que envolve a participação da caixa econômica e nós estamos muito interessados em fazer isso porque seja qual for o caminho ele vai passar por aqui projeto de lei medida provisória qualquer coisa que faça o congresso ou faça o executivo tem que passar por essa casa e acho que é importante nos anteciparmos para buscarmos as soluções mais adequadas e mais urgentes para a questão bem o a última pergunta foi relacionada com esses acontecimentos do Rio de Janeiro onde por conta não apenas da necessidade de construção dos equipamentos para as Olimpíadas muitos dos equipamentos existentes vão ter que ser transferidos ou alterados essa que é a verdade nós temos que pegar o espaço do autódromo de Jacarepaguá retirar dali o autódromo fazê-lo em Deodoro o velódromo é a mesma coisa mas o ministério as entidades o governo do estado do Rio a prefeitura porque são todos os entes envolvidos nessa circunstância estão buscando as soluções nem sempre há um entendimento comum recentemente houve um desentendimento entre o próprio COBE e acho que a confederação de natação de esporte aquático mas nós estamos procurando ajudar a encontrar soluções exatamente para que não haja prejuízo no treinamento e na preparação de atletas mesmo quando acontece como agora que o Flamengo desativou uma parte do esporte olímpico do clube nós também procuramos encontrar soluções para os atletas que perderam a oportunidade de treinamento nós estamos atentos mesmo que quando o envolvimento do ministério e a responsabilidade não é direto ou automática nós procuramos junto aos responsáveis ou aos envolvidos apoiar e ajudar na solução para que nossos atletas não sejam prejudicados ah sim de fato deputado Romário acho que veio uma pergunta também sobre quem fez sobre ah foi o delay sobre o pagamento do do bolsa atleta a bolsa atlética atleta vigente é de 2011 ou seja nós temos como se fosse um atraso de um ano porque ela foi aprovada mas só foi só começou a ser pago um ano depois e nós nunca tiramos esse ano de atraso mas esse ano nós temos o orçamento para ou seja fazer o pagamento recuperar e atualizar o que não havia sido feito até hoje porque nunca incluíam no os dois orçamentos o do atraso e o do ano em vigor o que aconteceu no orçamento desse ano muito bem muito obrigado ministro entraremos agora para o último bloco em princípio como restam apenas cinco deputados faremos esses cinco deputados nesse último bloco passa a palavra agora ao deputado Danley não desculpe deputado Vicente Cândido está falando vou passar para você presidente eu vou em homenagem ao cansaço do ministro a gentileza dele de vir aqui ficar três horas conosco ao trabalho que está fazendo o ministério eu vou declinar da pergunta porque exaustivamente os companheiros aqui já perguntaram então eu vou devolver aqui para o Danley ok deputado passa a palavra então ao deputado Danley obrigado presidente primeiro cumprimentar o nosso grande ministro Aldo Rebello parabenizá-lo pelo trabalho que vem fazendo e pelo esforço que vem fazendo pelo esporte brasileiro parabéns por esse trabalho com certeza todos os brasileiros estão vendo nós da comissão em especial então você também bem breve poderíamos falar sobre vários assuntos várias questões a serem colocadas mas vou ficar apenas em uma até pela hora e por todas essas questões ministro quero falar sobre a questão da mobilidade urbana nas cidades sedes da Copa eu estou aqui com dados que me foram passados pelo TCU dados importantíssimos que vieram da Caixa e aqui consta que apenas 22,8% de todos os valores que estavam na matriz de responsabilidade foram usados até agora pela cidade sede eu estou falando 22,8% e aí eu vou pegar uma cidade que é a minha cidade a cidade de Porto Alegre para colocar os dados da cidade de Porto Alegre em especial e que eu fico um pouco assustado ministro um pouco não na verdade hoje é bastante assustado Porto Alegre não usou sequer 1% das verbas que são destinadas a mobilidade urbana para a cidade para a Copa do Mundo está 0% isso que nós todos sabemos que essa que essa verba que foi disponibilizada está há mais de dois anos à disposição de todas as cidades sedes na Caixa Econômica então a minha pergunta é simples ministro o que está sendo feito pelo Ministério de Esportes qual é a atitude que o Ministério pretende ou está tomando em relação a isso porque eu acho que pior do que não termos uma cidade moderna não termos uma cidade pronta para receber os turistas aqueles que vêm ao Brasil para assistir a Copa do Mundo nessa cidade sedes é termos uma cidade repleta de obras e obras que hoje eu não acredito mais que possam ficar prontas até a Copa do Mundo se Porto Alegre estamos a um ano e dois meses de uma Copa eu não acredito que desse 0% a gente consiga fechar 100% em um ano então a minha preocupação ministro é em saber do Ministério quais são as medidas que serão tomadas se é que estão sendo tomadas ou não o que será feito o que está sendo feito para que essas cidades possam chegar na Copa do Mundo e nós termos sim cidades modernas prontas para receber todos os turistas todos aqueles que vêm ao Brasil imaginando serem bem recebidos é o que nós queremos tenho certeza o trabalho é para isso mas diante desses dados que eu tenho eu fico muito preocupado então essa é a minha única pergunta o que o Ministério está trabalhando como está sendo feito para que possa se adiantar ou ir de forma mais rápida se tem já alguma ideia de que vá ficar pronto ou não obrigado ministro obrigado deputado passo a palavra agora para o deputado Afonso Turran queria embora eu adiantar da hora mas cumprimentar a determinação e a dedicação do ministro Aldo Rebelo e por extensão também a toda a equipe do Ministério dos Esportes estendendo o cumprimento ao João Liss que assume a chefia de gabinete e com a sua competência o Toninho nascimento há poucos dias fizemos uma agenda de trabalho e nós apontamos dois aliás são três alicerces fundamentais e falamos nesse debate da importância da regulamentação da reformação da lei Pelé porque quem todos que se debruçarem sobre a regulamentação da lei Pelé ela traz avanços importantíssimos do ponto de vista estrutural do esporte brasileiro e ela é decorrência também de um trabalho de longa data de muito tempo e um clamor nosso desta regulamentação porque já se passaram dois anos do que eu lembro não sei se é um pouco mais da sua aprovação em si e precisávamos da regulamentação e agora nós temos o indicativo de forma oficial e quem se debruçar sobre esta regulamentação ela reconhece os clubes formadores ela direciona recursos por isso que se nós colocarmos na prática efetivarmos a regulamentação em prática nós vamos avançar nós vamos ter mais recursos inclusive definindo percentuais para o esporte escolar para o esporte nas universidades nós temos um conselho e aí através de um conselho com 30 membros nós vamos ter a participação da sociedade e o engajamento daqueles que conhecem e se dispõem a ajudar a construir as políticas nós temos um plano decenal que consequentemente vai dar diretriz dos próximos 10 anos e ele sendo reformulado de tempo em tempo e isso significa na minha opinião talvez aí de uma hora de 1 a 100 talvez efetivando nós possamos avançar 70% da demanda e das necessidades estruturais de organização do esporte brasileiro no aspecto da diretriz do futebol e consequentemente nas questões das outras modalidades de atividade esportiva o estímulo ao esporte como inclusão social e efetivamente com a formação e desempenho e aí o eixo das olimpíadas que é o trabalho eu queria comentar porque eu tive a oportunidade eu acho que o Benjamin Maranhão o deputado comentou aqui nós tivemos 7 dias em Londres e outros 7, 8 dias na África do Sul para vermos o legado efetivo com agendas importantes em relação porque nós temos a preparação para o evento Copa e Olimpíadas agora a Copa das Confederações temos o evento em si que tem que ser exitoso e tem o grande legado o legado no sentido estrutural e o que é mais importante que eu acho que esse é o grande debate hoje aqui liderado pelo presidente Romário e compartilhado tanto é que a casa, a sala esta comissão está cheia porque esse é o tema do momento o tema da oportunidade do Brasil é a realização dos dois grandes eventos temos que fazê-lo de forma exitosa e temos que deixar um legado e sobre o aspecto do legado e nós vemos trabalhando que é a estruturação do esporte o eixo do futebol como nós sempre caracterizamos que é um e aqui o Derley e o Derley falaram também desse esforço em relação a organização passando pela situação de clubes e a organização do futebol junto com as entidades mas nós trabalhamos muito e eu queria pedir o apoio ministro em outra oportunidade nós já falamos porque na lei geral da Copa nós colocamos no artigo 29 e aqui diz o seguinte até vou pegar meus óculos aqui para frisar o que nós colocamos que é um avanço e nós aqui aprovamos agora uma audiência pública para tratar do assunto específico foi proposição nossa e compartilhada com todos os nossos colegas parlamentares para nós debater o artigo 29 da lei geral que ele trata no seu inciso aqui em relação ao que nós aprovamos e pedimos que o poder público poderá adotar providências visando a celebração de acordos com a FIFA com a FIFA tendo em vista aí tem as campanhas sociais aqueles temas sociais e tem o tema que nós colocamos aqui compartilhado com o deputado Romário e aprovado em plenário e amplamente discutido que é a construção de centros de treinamentos de atletas de futebol conforme requisitos e aí vai o detalhamento e na linha B o incentivo à prática esportiva das pessoas com deficiência acho que foi a deputada que enfatizou bastante Rosinha e também o item C apoia as pesquisas específicas ao tratamento de doenças raras incluindo essa questão do estímulo à prática esportiva também as pessoas com deficiência mas o didaticamente o nosso objetivo é buscar alguma parte do recurso do resultado que a FIFA vai obter no Brasil com a Copa para nos deixar um pouco de recursos para efetivarmos a construção de centros de treinamentos e fazermos o estímulo à prática esportiva das crianças ou jovens todos que possam praticar atividade esportiva que não é só para os jovens que tenham alguma deficiência e aí eu queria voltar à questão lá da África do Sul e de Londres rapidamente não querendo tomar o tempo mas em dois aspectos nós vimos lá que na África do Sul eles conseguiram um pouco de recursos dos lucros que a FIFA obteve que aliás foi a Copa que até o momento deu maior lucro à FIFA no âmbito de todas as organizações nós queremos e falamos tentamos dimensionar a gente não pode impor e aí vem a grande construção sobre a sua liderança necessária representando o governo e o povo brasileiro para nós buscarmos quem sabe de 5 a 10% do lucro do resultado para efetivarmos o que nós botamos no artigo 29 na lei geral que é uma conquista a mídia que está aqui está divulgando ela tratou muito da bebida dos avanços que nós conseguimos em relação aos ingressos das próprias pessoas com deficiência vários temas que foram importantes nos idosos avançamos melhoramos muito eu tenho certeza mas nós temos esse tema que é um tema importantíssimo porque é um legado a formação porque associado agora a regulamentação da lei que reconhece o clube formador e um pouco de recursos que vai vir dos prêmios da loteria nós temos as ferramentas para estruturar o futebol uma coisa é estruturar a parte de gestão e algum endividamento que existe e se conhece mas o outro é preparar o futuro que é formar os atletas e aí um centro de treinamento pode estar em qualquer unidade da federação e um clube pequeno e médio que é o que mais precisa e aí nós vamos dar oportunidade a milhares de meninos e meninas também com futebol feminino homenageando a deputada Jô e é verdadeiro nós vamos avançar em todos os aspectos falando de futebol e falando em atividades olímpicas e aí eu queria para finalizar dizer que lá em Londres também nós vimos uma coisa importante que foi aumentada a carga de horas-aulas de prática esportiva na agenda de atividade educacional isso é uma coisa importante porque além de buscar recursos também da loteria deles eles incrementaram em três vezes o investimento para formar atletas para ter desempenho nós temos o bolso atleta mas nós podemos e devemos avançar mais eu não gostaria aqui de exceder em termos de tempo mas há uma vontade a gente percebeu aqui de todos os parlamentares de nós participarmos ativamente na construção dessas ideias e efetivamente nessa legislação e consequentemente nos resultados que nós queremos obter através desse avanço e uma última coisa ele pediu um apoio também em relação a lei de incentivo ao esporte nós constatamos e estudamos que a lei de incentivo ao esporte você habilita mas não consegue captar porque só as grandes empresas é que você pode só quem recolhe sobre o lucro real eu sou autor de um projeto de lei que já passou na nossa comissão e vai adiante que é para nós ampliarmos o horizonte da captação de recursos na lei de incentivo também para as empresas pequenas e médias que é através aquelas que recolhem sobre o lucro presumido também que é uma captação menor mas um fomento ao esporte às escolinhas aquele fomento local vai permitir a captação e nós colocarmos mais recursos para o esporte porque hoje qual é a dificuldade se nós falarmos com as entidades e quem lidera atividades esportivas na formação a dificuldade é recurso o ministério não vai ter todo o orçamento então eu gostaria de pedir um apoio em relação a essa legislação que ela pode efetivar avanços importantíssimos para o esporte brasileiro e eu me deparei estudei muito esse assunto com a nossa assessoria da própria comissão quando fui presidente e com a nossa assessoria com os assessores nossos consultores estão aqui a nossa consultora que eu queria agradecer então de maneira para finalizar ministro que a copa do mundo e as olimpíadas é um cenário de oportunidade para nós exatamente contribuirmos para deixar um legado um legado de organização e essa angústia que eu vi o Delei falar bastante que nós parlamentares queremos participar o máximo que nós pudermos na construção dessas políticas que são políticas de planejamento de médio e longo prazo então eram essas nossas considerações e lhe cumprimentar pelos avanços que já obteve até o momento através dos esforços e da dedicação através da sua liderança e do compartilhamento efetivo não só com as instâncias de governo mas fundamentalmente com quem conhece e com quem atua efetivamente no esporte e eu sou oriundo do esporte que é o segundo jogador profissional de futebol que assume a presidência da comissão do esporte Romário estava me mostrando eu tive uma carreira como jogador de futebol relâmpaga muito rápida só de nove anos mas fiquei feliz quando vi essa matéria porque eu há poucos dias fui olhar o meu clube ao qual joguei quatro anos que é o Chavante e o Derlei também jogou lá acho que finalizou a carreira lá nós fomos goleiros profissionais lá do Brasil de Pelotas e a gente vê o quanto é importante por exemplo um clube lá em Pelotas onde for no estado que for se ele tiver uma estrutura de formação e se ele tiver esse apoio ele vai ter através da regulamentação da lei Pelé e de outras iniciativas que nós estamos tomando muito obrigado muito obrigado deputado Afonso Rã passo a palavra agora ao deputado Darcy de Perondi eu vou ser bem rápido o ministro Aldo é da casa então ele leva bem e está levando bem o ministério e o ministério com Copa do Mundo e com Olimpíadas pela frente então eu quero cumprimentar o senhor é um homem zen o senhor é chamado para os grandes movimentos do país e responde sou um admirador de vossa excelência observando aqui eu quero dizer duas coisas bem rápidas a primeira é tudo observação o que mais se ouviu aqui nessas duas horas que eu fiquei uma hora e meia foi a palavra futebol sim, nós temos a Copa o ano que vem futebol nós trabalhamos a juventude não é apenas futebol mas o senhor tem essa visão é só eu vindo aqui foi futebol centro de futebol vamos trabalhar a diva dos clubes em função de escolinhas de futebol e eu trabalho com a nossa jovem com a infância com a juventude brasileira e o Brasil dá um salto não é apenas futebol mesmo que nós tenhamos dois grandes atletas na mesa o Romário e o Afonso Rã então o segundo ponto eu sei eu sei que o senhor não tem muito espaço mas eu tenho nos últimos 30 dias nos últimos 15 dias quando vejo televisão sentido náusea tontura e asco sabe por que quando eu vejo atletas de futebol o próprio Romário o Romário pelo amor de Deus o Romário está lutando pela saúde é uma revelação parlamentar o Ronaldo Fenômeno e mais outros atletas às vezes atletas fazendo campanha para consumir cerveja aquela propaganda é uma bofetada e um estímulo poderoso eu vim a pouco de uma audiência sobre alcoolismo juvenil saí dali quando acabou ali durou uma hora e meia e vim pra cá aí eu ouvi o senhor tem uma capacidade zen que o senhor refletisse sei lá é difícil nós vemos um regime capitalista democracia mesmo que tem partido esquerdo enquadrar a imprensa viva a imprensa que ela possa errar mas viva a imprensa que a televisão possa errar mas viva a televisão que o jornal pode ver a televisão feliz do país que escurece a imprensa mas choca como choca espero que o Ronaldo não seja mais funcionário do governo da Copa pelo menos isso ele não o seja o Ronaldo não o seja ele tem direito de ganhar dinheiro mas ele com a história toda e mais outros atletas com a história toda que tem não poderiam usar cores da seleção cores que nós adoramos pra vender cerveja e estimular o consumo muito obrigado ministro o senhor é ótimo muito obrigado deputado passo a palavra agora ao deputado exalcir que em princípio será o último bem ministro em primeiro lugar quero parabenizar a vossa excelência primeiro por ter tirado o ministério das páginas policiais para a página de esporte a questão do segundo tempo realmente desgastou muito essa relação com o ministério e digo isso porque ainda aguarda uma posição ainda do próprio ministério mas também dos outros órgãos semana passada saiu aí a questão da associação do servidor do tribunal de contas quer dizer até a associação do servidor do tribunal de contas estão envolvidos nos desvios de recursos do segundo tempo que é um programa maravilhoso eu que tive a oportunidade na periferia de verificar um pouco essa questão desse programa acho sim maravilhoso as crianças é um sonho mesmo para as crianças de baixa renda poder participar de programas como esse mas eu queria pedir a vossa excelência ministro primeiro eu não sei se em função da da multiplicação dos ministérios até que ponto afetou essa questão porque quando era ministério da educação esporte e cultura eu não sei se havia mais integração porque todos nós sabemos que o celeiro mesmo do esporte está nas escolas e a gente vê as escolas hoje totalmente como foi falado aqui as escolas hoje sem nenhuma estrutura para oferecer esporte principalmente esportes olímpicos todas as modalidades onde tive a oportunidade de uma escola pública aqui em Brasília de fazer quando fui estudante do ensino fundamental nós tínhamos a nossa escola as escolas públicas eram as melhores que tinham na época tínhamos todas as modalidades então talvez com essa separação e não sei até se de vez em quando o ministro do esporte conversa com o ministro da educação não sei se tem essa parceria mas o que a gente vê talvez seja que a educação deixe o esporte para segundo plano e o esporte como também não está ligado muito à educação trata das questões mais pontuais dos esportes de alto rendimento e outras coisas mais e esquece a questão do esporte educacional quando eu vejo assim o investimento que foi feito para a Copa do Mundo e ai seríamos outro se tivéssemos essa mesma ousadia para investir na infraestrutura das escolas como estamos fazendo para a Copa do Mundo nós teríamos um resultado bastante diferente mas vossa excelência é isso primeiro se existe por parte do ministério da educação e do esporte uma relação de programas porque o que a gente sente na maioria dos ministérios é que parece que cada ministério é um governo diferente isso é muito ruim para a política nacional agora especificamente com relação a questão da Copa eu indago a vossa excelência eu sei que eu estive recentemente no tribunal de contas da União e recebi uma informação de que o BNDES teria disponibilizado para todas as sedes da Copa e que estão construindo os estádios um recurso com juros evidentemente subsidiados que é a casa do BNDES no caso específico aqui do DF a disponibilidade seria de 400 milhões para a construção do estádio e eu sei que aqui especificamente no estádio do DF não foi não foi utilizado esse recurso eu até ainda não consegui entender isso porque está se fazendo um sacrifício imenso vendendo tudo que tem pegando empréstimo o Banco do Brasil o BRB tendo o BNDES como uma alternativa de recursos e aí a gente fica na dúvida se realmente é porque o BNDES exige uma fiscalização mais rigorosa para liberar as parcelas ou se é para desvincular totalmente o Tribunal de Contas da União não sei mas gostaria de perguntar a vossa excelência se confirma isso se realmente o BNDES ofereceu para as sedes especificamente em Brasília esse recurso para financiamento da construção do estádio e com relação a essa questão da Olimpíada da Copa o que eu vejo assim nós recentemente acho que não faz seis anos fizemos um grande investimento do Pan-Americano foram muitos milhões de reais investidos no Pan-Americano e o que a gente percebe é que todo esse investimento praticamente quase todo ele está sendo agora reinvestido exatamente porque as instalações que foram feitas por Pan-Americano não são compatíveis ou não são aproveitadas agora para as Olimpíadas que é o caso que foi citado aqui da questão de desativação de algumas áreas e especificamente agora a questão do Engenhão também com grandes problemas com seis anos de utilização praticamente com o estádio interditado daqui a pouco nós teremos também esses grandes investimentos que foram vindo na Copa também com uma duração pequena então indago eu faço esse questionamento principalmente com relação a questão do BNDES vossa excelência tem conhecimento com relação a isso muito obrigado deputado de Alci antes de do ministro responder chegou aqui mais uma pergunta do internauta que a gente tem dúvida aqui do seu nome se é Efires ou Efires e a pergunta é o seguinte é a seguinte o ministro Aldo declarou há pouco que construasse 50 mil quadras e 300 ginásios no país para a iniciação esportiva onde entram nesse contexto pista para o atletismo piscina para a natação velódrom para o ciclismo entre outros equipamentos necessários para a prática das modalidades olímpicas com a palavra o ministro Aldo Bello deputado Danley ídolo querido do Grêmio de Futebol Porto Alegrense em momentos áureos a informação que eu posso dar a vossa excelência após reunião que mantive agora em fevereiro com o governador Tassio Gerro e com o prefeito Fortunati é que as obras de mobilidade urbana de Porto Alegre estão em curso o governo aqui ou seja nós de fato num determinado momento procuramos o prefeito e o governador e o prefeito que tem a maior responsabilidade assegurou que todos os cronogramas serão cumpridos e que as obras deverão ser mantidas na matriz de responsabilidade a única obra que saiu da matriz de responsabilidade em Porto Alegre foi uma obra do aeroporto assim mesmo a pedido acho que da própria Secretaria de Aviação Civil da Infraero É, mas não era considerada uma obra essencial para a Copa do Mundo então é o que eu posso dizer e o desembolso não houve provavelmente porque a Caixa ainda não deverá ter realizado a medição sem o que o desembolso ou seja o pagamento não é feito mas são informações que eu colhi pessoalmente na vossa capital em reuniões com o prefeito Fortunati e com o governador Tasso Genro bem deputado Afonso Rã aproveito para agradecer publicamente a acolhida que me ofereceu na sua chacra em Bagé na inauguração da colhita Oi? Perto da de vossa excelência é uma chacra Estou brincando com o deputado Peronde não tem fazenda com o deputado Peronde nós fizemos campanha em Juiz pois bem deputado Afonso eu em primeiro lugar concordo e apoio a resolução a norma que a vossa excelência o deputado Romário propõe da cooperação do governo com a FIFA no sentido de transformar em legado parte do lucro da FIFA Estou de pleno acordo com isso e vossa excelência conte com o meu apoio e conte também com o meu apoio e entusiasmo para ampliar a abrangência da lei de incentivo ao esporte que foi concebida com um projeto muito mais modesto do que a lei de incentivo à cultura que destina para a lei Rouanet para projetos de cultura 4% do lucro líquido das empresas enquanto que na lei de incentivo ao esporte nós só temos 1% eu acho que vossa excelência será muito feliz em apresentar e contará com o meu apoio qualquer caminho que amplie a participação da lei de incentivo ao esporte porque o benefício que ela gera que ela cria é multidisciplinar é abrangente é muito pouco que o país tem na área do esporte e é muito que ela pode gerar de iniciativas de ações e de benefícios portanto eu acho que o congresso que foi o responsável pela aprovação da outra lei de incentivo ao esporte pode muito bem tomar iniciativa de ampliar essa lei e de fazer esse debate com o meu apoio com a própria Receita Federal e o Ministério da Fazenda parabéns a vossa excelência que também como ex-atleta do Brasil de Pelotas de Chavante e do Grêmio de Bagé lá de Bagé nós trouxemos o Tupanzinho para o Palmeiras mas acho que foi do Guarani nos anos 60 para mim vossa excelência jogava na linha agora diz que jogou no gol foi? não no time do congresso é que eu jogo na linha ah é o goleiro não gosta de jogar não né mas joga muito bem na linha deputado Peronde eu partilho da preocupação de vossa excelência em relação a questão da saúde do 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 alcoolismo e partilho também do mesmo sentimento de vossa excelência em relação a liberdade de que devem gozar os meios de difusão e vossa excelência como médico naturalmente tem toda a autoridade e legitimidade para uma posição sobre esse tema deputado exalci vossa excelência um fiscal atento e permanente das ações do ministério sempre estou assinando lá as respostas aos requerimentos de informações de vossa excelência espero que tenham sido úteis o governo colocou à disposição dos 12 estádios uma soma de até 400 milhões de reais para que os construtores os responsáveis pudessem dispor junto ao BNDES numa linha de certa forma subsidiada com juros favorecidos para a construção dessas arenas de todos os 12 só o distrito federal dispensou completamente o empréstimo a maioria recorreu ao total disponível de 400 milhões de reais o atlético paranaense a um pouco menos da metade acho que o internacional a um pouco mais da metade dos 400 milhões mas o GDF foi o único caso que o construtor o responsável que é o governo do GDF não recorreu ao empréstimo eu desconheço as razões também nunca me foi oferecida e nem foi pedida a explicação deve haver os motivos do GDF e com excelência como deputado do distrito federal talvez tenha até melhores condições de se informar sobre o tema do que eu nós temos ao internauta que perguntou sobre os equipamentos nós temos deficiência como já anunciei no caso de atletismo de pistas oficiais acho que dois textos dos estados brasileiros não dispõem de pista oficial de atletismo vão dispor como parte do legado nós estamos fazendo essas pistas junto com as universidades e com as unidades das forças armadas recuperando algumas restaurando outras e construindo aproveitando as áreas disponíveis nas universidades e nas unidades do exército da marinha e da força aérea sem prejuízo de fazer também em convênio com estados e municípios as piscinas também são equipamentos mais caros mas nós queremos também ampliar a construção de piscinas olímpicas e a recuperação daquelas que existem e estão em estado precário e ao mesmo tempo construir esses 300 centros de iniciação ao esporte que são equipamentos básicos com quadras cobertas quadras descobertas e áreas destinadas a práticas de judô esgrima boxe e ginástica e outras modalidades isso nós já temos os recursos disponíveis pelo governo federal é um compromisso da presidente Dilma nós estamos acabando de fazer a seleção das cidades inscritas na chamada pública que foi encerrada acho que no fim da semana passada senhor presidente só para vossa excelência não tocou na questão da relação com o ministério da educação eu só gostaria de acrescentar já que vossa excelência disse da construção de alguns centros se existe alguma programação de fazer uma infraestrutura esportiva dentro das escolas um conjunto e aproveitando eu esqueci de falar no momento a questão do a gente sabe que o esporte tem uma certa não é muito não tem muita transparência até porque a CBF é uma entidade mais privada do que mas está se falando de resolver questões dos clubes nós estamos vendo aí por exemplo o Vasco que tem como patrocinador a Eletrobras que é um estatal eu não sei até que ponto quais os critérios que são utilizados por exemplo para um estatal como a Eletrobras patrocinar um clube se existe alguns critérios do governo com relação a isso não sei mas de qualquer forma é comungo com a opinião inclusive do nosso presidente que está trabalhando a questão aí da CBF que eu acho que é importante que o esporte tenha mais transparência com relação a isso principalmente quando se trata de entidades públicas como estatais nós temos acabamos de firmar com o Ministério da Educação a chamada pública para estender o programa do segundo tempo para 32 mil escolas o governo está cobrindo 5 mil quadras em escolas públicas e construindo 5 mil novas quadras em escolas públicas portanto nós temos uma ação abrangente com o Ministério da Educação que deve ter parte importante da responsabilidade principalmente quando se trata de esporte escolar fazer esporte escolar sem a participação do Ministério da Educação não tem sentido acho inclusive que a responsabilidade maior deve ser do Ministério da Educação o Ministério do Esporte pode traçar a política a a a destinação dos atletas os jogos a serem organizados os jebes as Olimpíadas escolares mas a responsabilidade pedagógica eu creio que deve ser do Ministério da Educação em cooperação com o Ministério do Esporte os recursos de patrocínio das empresas estatais em parte é recurso de publicidade ela escolhe se vai fazer publicidade na Rede Globo no Vasco da Gama no Corinthians no Palmeiras ou no eu acho que é uma escolha que faz com critério de retorno que possa ter o Banco do Brasil bota 70, 80 milhões por ano no voleibol a Caixa já bota em outros esportes o Correio também o BNDES para a preparação dos atletas de alto rendimento por exemplo o Plano Brasil Medalhas nós temos a participação de todas as empresas estatais agora ninguém reclama quando se patrocina o futebol ah quando se patrocina o voleibol o basquete que a Eletrobras patrocina o judô agora quando se trata de um clube de futebol cria-se uma celeuma eu acho que as empresas podem patrocinar elas tem que analisar com critério de retorno que tenham e se o veículo vai ser um clube de futebol vai ser um jornal vai ser uma televisão uma placa de rua um outdoor ou outro meio eu acho que isso tem que ser decidido com base em critério lá os bancos o banco público do Rio Grande do Sul patrocina o Grêmio e o Inter que é o Banrisul e alguns outros clubes do interior também então eu acho que isso é um debate que até a própria comissão poderia fazer no momento seguinte muito obrigado presidente quer deputado obrigado ministro como sei que o senhor ainda não está cansado e só restaram aqui quatro deputados cinco deputados com o deputado Otávio Leite agora é o nosso momento da réplica né e antes disso é claro eu gostaria de passar a palavra à deputada que ela queria fazer mais uma eu não não é nem a réplica que eu queria eu gostaria só de aproveitar esse tempinho senhor presidente para externar né da forma muito bem colocada o sentimento do povo alagoano em relação ao ministro Aldo foi postado no cada minuto pelo jornalista político renomado conceituadíssimo Ricardo Mota um texto muito bom que não sei se o senhor já tem conhecimento eu queria fazer a leitura dele o título é assim um show de bola um show de bola do ministro Aldo Redelo a entrevista de uma hora ontem à noite do ministro Aldo Rebelo só vem a confirmar que ele de fato é o melhor quadro formado pelo movimento estudantil desde o fim da ditadura enfrentando perguntas duras de um timaço de jornalistas de alto nível do Roda Viva da TV Cultura o Amarelo usou seus vastos conhecimentos da história do Brasil do bom humor e da sagacidade para não deixar nenhuma pergunta sem resposta até mesmo ao defender o que parece defensável os gastos bilionários da construção de arenas em estados puetérrimos Rabela argumentou com inteligência e sem arrogância é sem dúvida a melhor representação alagoana no Congresso Nacional embora esteja ministro e tenha sido eleito por São Paulo ele jura que vai encerrar a vida política em Viçosa deputado Peroni nem está mais aí né sua terra natal onde ele tem um sítio nem é granja nem é fazenda né deputado lugar em que ele visita com muita frequência vê-lo e ouvi-lo aqui também faço minhas palavras ouvi-lo falar é prazeroso ele nos dar a sensação de que podemos avançar muito se aprendermos a escolher as nossas representações políticas muito obrigada esse é o sentimento do povo alagoano parabéns deputada parabéns ministro na verdade eu falei réplica mas é o momento da nossa tréplica né então como eu sou o autor do requerimento eu vou começar ministro eu ouvi aqui muitas das respostas do senhor e algumas coisas eu não consigo entender e muito menos admitir por exemplo quando recebemos da FIFA o direito de sediar a Copa do Mundo segundo nosso presidente Lula lá atrás o Brasil gastaria nos estádios de futebol ou seja nas arenas 2,2 bi 2 bilhões de reais 2 bilhões de reais nós estamos há um ano e alguns meses fora da para a Copa do Mundo de 2014 dos 6 estádios desse ano com certeza eu acredito que o senhor também é sabedor disso nenhum deles estará 100% pronto para as Copas das Confederações e consequentemente significa que continuarão em obra até a Copa do Mundo então 2,2 hoje já estamos em 5,7 eu não sou engenheiro arquiteto e nem matemático mas se eu vou fazer um orçamento para minha obra tudo bem que chega a 20, 30% de aumento mas 159% eu acho que isso é um pouco de falta de pouco não isso é total falta de respeito com dinheiro público eu acredito que não só o governo federal como estadual e municipal poderiam muito bem como deveriam na verdade melhorar esses estádios passarem de estádio para arenas mas é inadmissível no caso Maracanã por exemplo que foi orçado em 400 milhões e hoje já está quase 1,2 bilhões indo um pouquinho lá atrás o governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral ele colocou agora que vai demolir o complexo Júlio Denamares esse mesmo complexo que foi feito uma reforma de 10 milhões não tem muito tempo ou seja demolir uma obra que já foi gasto 10 milhões de reais do dinheiro público e que hoje chegar à conclusão que essa obra não é interessante ou melhor melhor do que essa obra será um estacionamento essas coisas realmente ela acredito que o senhor também pense como eu saindo da política são revoltantes e por exemplo há dois anos atrás um ano e meio atrás a frente parlamentar aqui da casa representando a frente parlamentar eu deputado Otávio Leite deputado Rosinha também tem aído deputado Amara Gabrilli deputado Mandetta são cinco ou seis pessoas fomos recebidos pelo atual presidente pelo então presidente Ricardo Teixeira CBF e o Ronaldo representando o qual e lá fomos fazer um pedido pedimos ao qual e a CBF 32 mil ingressos que equivale exatamente a 500 ingressos por cada jogo desde o primeiro jogo até a final do jogo e a verdade ela é bem simples e clara todos os estádios que não tiverem mais de 50 mil lugares esses 500 lugares serão impossíveis serem preenchidos por pessoas com deficiência ou pelas pessoas que o acompanham ou seja o Brasil ele tem bastante consciência que a pessoa com deficiência ela tem pura obrigação acredito eu hoje de participar indireto e diretamente nesses grandes eventos então o que eu não consigo entender se a FIFA ou melhor desculpa a CBF e o COOL que são representantes legais aqui da Copa do Mundo no nosso país são empresas que estão diretamente trabalhando com a FIFA prometem um número de ingresso para esse segmento da sociedade que por acaso é para as pessoas com deficiência mas poderia ser para um outro segmento em nenhum momento se manifesta a favor dessa promessa ou seja um estádio que hoje tem 45 mil lugares 50 mil lugares 1% disso se não me engano são 500 pessoas 50 mil lugares só que já existe a lei da Copa ela já destina um vírgula alguma coisa para essas pessoas com um tipo de deficiência aí eu pergunto ao senhor claro que o senhor também concorda que justo não é qual seria a posição do Ministério do Esporte talvez sabedor disso agora que eu também o senhor na época não era o ministro qual a atitude que o ministro poderia tomar o Ministério de Esporte tomar em relação a isso até porque eu acredito que muitas dessas pessoas que tem algum tipo de deficiência sonham a partir desse dia dessa promessa feita pelo então presidente não foi o Ricardo Teixeira e não foi o Ronaldo foi o Ricardo Teixeira representando a entidade CBF e o Ronaldo representando a entidade do qual e o Ricardo Teixeira representando as duas e dentro do que a gente vem acompanhando das obras dos estádios talvez apenas um ou dois possam ter essa capacidade então gostaria de aproveitar a oportunidade da presença do senhor aqui e pedir para que o senhor interfira nisso e consiga realmente pelo menos tente através do Ministério que a CBF e o qual possam cumprir com a sua promessa e voltando ao primeiro assunto de 2,2 para 5,7 um aumento de 159% de gasto que na minha opinião respeito dos outros totalmente desnecessário não seria mais justo do governo de todas as três esferas das três esferas do governo federal, estadual e municipal gastar menos e aplicar com certeza metade desse recurso a mais em hospitais que nós sabemos que estão passando por problemas em escolas que nós sabemos que estão passando por problemas capacitação de professores que na minha opinião é uma das profissões mais interessantes mais importantes que temos capacitação de doutores compra de de aparelhos que podem dar a vida a uma pessoa para finalizar a Copa do Mundo é um grande espetáculo a gente como brasileiro está feliz por receber a Copa do Mundo eu lá atrás quando o Brasil recebeu eu estava presente em Zurich na sede da FIFA e me fizeram duas perguntas a primeira pergunta era se o Brasil teria a condição de sediar a Copa e o que eu acharia do Brasil eu dei as seguintes duas respostas o Brasil não só tem condição de sediar a Copa como o Brasil tem condição de fazer a maior Copa de todos os tempos claro e óbvio que a outra eu retiro já de algum tempo porque eu acho que um evento como a Copa do Mundo por mais que tenha importância para o nosso país para o nosso povo não é mais importante do que a nossa saúde do que a nossa educação e para finalizar os 90% que o presidente tanto da CBF na época Ricardo Teixeira e o presidente Lula colocaram que seria seriam dinheiro privado a gente vem acompanhando que isso está totalmente distorcido pelo contrário de tudo que foi gasto agora 90% é dinheiro público ou seja dinheiro do nosso povo então ministro na verdade não é nem não é pergunta eu não quero não estou aqui para fazer perguntas é é mais uma colocação de quem tem acompanhado já que a gente precisa saiba disso muito bem tudo que vem acontecendo em relação a Copa do Mundo tudo que vem acontecendo em relação às Olimpíadas e que infelizmente o povo brasileiro que seria teria que ser o mais vitorioso com isso hoje a gente sabe que a classe CDE infelizmente não vai ter oportunidade de ver os jogos pelos preços dos ingressos e para finalizar é uma tristeza saber que governadores empreiteiros prefeitos dirigentes de confederações presidentes da CBF vice-presidente da CBF estão aproveitando esse momento de festa no nosso país e se enriquecendo ilicitamente é uma pena eu gostaria não sei como não sei de que forma que através do senhor como ministro de uma pasta tão importante hoje no Brasil principalmente nesse momento pudesse de uma forma ou de outra direta ou indiretamente interferir ou intervir em algumas ações dessas pessoas porque infelizmente enquanto um enriquece o outro empobrece um país justo é um país sem fome é um país sem pobreza mas pelo que a gente vem acompanhando aí a gente vai passar muita dificuldade depois desses grandes eventos e para terminar de novo a FIFA chega no nosso país não entra com nada não coloca nenhum real e sai daqui com 3 bilhões de reais mais ou menos de lucro acredito que seja bastante justo o que nosso nobre colega aqui deputado Afonso Rã colocou onde que foi juntamente comigo a gente fez esse pedido na verdade está dentro da lei mas isso vai depender da FIFA entender que seria um ato nobre quem leva 3 bilhões eu acredito que não poderia deixar de deixar aqui 300 ou 500 milhões para para esses fins que eu tenho certeza que são que podem por acaso ser um desses legados desses grandes eventos era isso que eu tinha para falar ministro muito obrigado pela presença e quero abrir o microfone para algum outro deputado que queria fazer algum tipo de colocação falei obrigado presidente não é pergunta nenhuma mas eu também quero corroborar com tudo que diz deputado Romário e pedir ao senhor ministro se nós queremos tanto que o esporte e principalmente o futebol volte a crescer que os clubes nós temos aqui um presidente e um clube do maior se não maior clube desse país o Flamengo clubes que precisam precisam novamente voltar a crescer quando eu falo a crescer a ter a possibilidade de estar pelo menos um ano terminar ele no positivo vamos em cima de tudo que foi dito em cima de tudo que está acontecendo e eu falo da CBF eu falo do seu antigo presidente do seu novo presidente e o que a gente ouve no momento em que nós temos uma copa do mundo aqui ao invés ser coisas boas coisas para enaltecer o futebol e o esporte no Brasil a gente só ouve coisas ruins só ouve denúncias uma em cima da outra então eu só quero lhe fazer um pedido ministro o senhor quer a pessoa que está hoje acima a frente do esporte nesse país a pessoa que está fazendo comandando nos ajude a mudar isso nós precisamos fazer alguma coisa para que isso mude se nós queremos mudar o esporte queremos mudar o futebol queremos fazê-lo voltar a crescer e deixar de ser deficitário nós não podemos ter uma CBF ganhando tanto dinheiro como vem ganhando e os clubes ficando somente com dívidas nós temos que fazer alguma coisa ministro você tem certeza que o senhor corrobora com tudo o que nós estamos falando aqui não sei como mas tenho certeza que o senhor com o seu conhecimento com a sua posição hoje a frente do esporte brasileiro irá nos ajudar a trabalhar e a fazer de alguma forma que isso possa mudar nós não podemos ter uma confederação tão rica e clubes com tantas dívidas alguma coisa está errada nesse país alguma coisa está errada nessa confederação e eu só lhe peço que tenho certeza que teremos o seu apoio e a sua ajuda o seu apoio e a sua ajuda para que nós possamos mudar também isso no esporte brasileiro e no futebol brasileiro muito obrigado obrigado por ter estado aqui até essa hora e ter aguentado tantas perguntas um abraço ministro obrigado deputado passa a palavra agora o deputado Otávio Leite apenas para sublinhar rapidamente uma das preocupações do deputado Romário ministro você não tem a dúvida que os deficientes brasileiros sobretudo os pobres que não tem condição de adquirir o ingresso precisam do apoio do ministério nessa questão porque foi firmado o entendimento em face de 1% está na lei inclusive destinado às pessoas com deficiência nos estádios essa questão não está equacionada a metodologia de venda não está equacionada e pelo que me parece uma intervenência do ministério em relação a FIFA e a CBF e o qual muito obrigado deputado com a palavra nosso ministro falá grande da lei um abraço deputado eu creio presidente Romário senhoras e senhores deputados que nós vamos concluindo aqui uma jornada importante de reflexão de debate de esclarecimentos e eu ainda não tenho assim uma conclusão sobre as razões definitivas do preço dos nossos estádios primeiro cabe esclarecer que nem um deles pertence ao governo federal nem um deles é da união ou são estádios privados como o do Corinthians o de Porto Alegre o do Internacional o do Clube Atlético Paranaense ou são estádios públicos construídos mediante parceria público-privada como é o caso de Natal do Rio Grande do Norte e de Salvador ou construídos para a concessão futura parece ser o caso do Maracanã ou construídos pelo próprio poder público que parece que é o caso do GDF eu vou tomar aqui o caso da arena do Corinthians essa arena estava projetada para custar 400 milhões de reais tinha uma arena para pouco mais de 40 mil vagas no mesmo lugar foi projetada pela Odebrecht e quando surgiu a escolha dessa arena para a Copa do Mundo foi a escolha da FIFA e do Comitê Organizador Local o cogitado era o estádio do São Paulo Morumbi o preço duplicou para 800 milhões de reais mais do que duplicou isso são palavras do ex-presidente e que é o coordenador do projeto de construção André Sanches a arena custava 400 milhões e dobrou quando foi segundo ele são as exigências para um estádio destinado a abertura da Copa e a acolher jogos da Copa muda a quantidade de elevadores nos espaços para a imprensa número de camarotes estacionamento convidados ou seja uma série de estruturas que não seriam necessárias para um simples estádio só para uso do clube transforma-se num custo em dobro quando é destinado para a Copa do Mundo eu tenho o caso da arena do Palmeiras domingo eu perguntei ao presidente do Palmeiras foi projetada com menos de 400 ou 300 milhões de reais de qualquer maneira as planilhas e os custos relacionados com a construção desses estádios são públicos são disponíveis e cada construtor cada responsável explica porque o Tribunal de Contas no que diz respeito ao uso do dinheiro do BNDES tem as suas exigências e uma fiscalização específica e um ministro que acompanha exclusivamente essas construções que é o ministro Valmir Campello os recursos públicos destinados à construção dos estádios quando se trata de recursos do governo federal são fiscalizados pela CGU e pelo Tribunal de Contas da União recursos dos governos estaduais são fiscalizados pelos respectivos Tribunais de Contas dos Estados e é o que acontece pelo que eu tenho acompanhado em todos os estados uma fiscalização até rigorosa ameaça de suspensão de obras como aconteceu na Bahia em Minas e no Rio de Janeiro As decisões relacionadas com essas obras no âmbito dos entes federativos sejam prefeituras ou governos estaduais são decisões para as quais o governo federal não é consultado e também não tem razão para ser consultado não sei não sei do que levou a reforma do complexo Júlio de Lamar e a sua demolição quais as necessidades envolvendo a construção do Maracanã mas isso é que fique claro da responsabilidade de cada governo estadual mesmo as obras de mobilidade urbana algumas delas são transferências de recursos que o governo federal faz para as prefeituras no caso de Porto Alegre a obra de mobilidade urbana quando tem recurso federal mas é repasse via caixa econômica para as prefeituras ou os governos estaduais deputado Romário e a comissão contam com o meu apoio com o meu empenho junto ao comitê organizador local e a CDF para que seja honrado o compromisso assumido em relação aos ingressos para pessoas com deficiência eu vou na próxima oportunidade abordar os responsáveis para que esse compromisso seja honrado da excelência conta com o meu apoio com a minha solidariedade deputada Rosinha também conta com todo o meu empenho e com todo o meu apoio muito obrigado a senhora pela leitura do registro lá do nosso querido Ricardo Mota nosso peninha isso é gesto de amigo de movimento estudantil generosidade do nosso Ricardo Mota como alagoano e vossa excelência também conta com o meu apoio para as reivindicações que fizer em nome da comissão no sentido de que a FIFA deixe uma parte do seu lucro para investimento no esporte no Brasil como legado para o país acho que a proposta que vossa excelência faz é muito razoável e muito generosa não vai levar nenhum prejuízo a FIFA não está propondo que a FIFA subsidie apenas que destina uma parte do seu lucro líquido nós sabemos que além de uma grande festa universal o esporte e a Copa do Mundo também constituem um negócio importante nós sabemos disso o governo cuida do interesse público do interesse nacional e pode muito bem computar como parte do interesse público e do interesse nacional a reivindicação de uma parte do lucro obtido com a Copa do Mundo no Brasil seja destinado a o esporte e a base do esporte nacional eu acho que vossa excelência tem toda a razão quanto as preocupações de vossa excelência em que no que diz respeito aos negócios eles sejam realizados dentro de regras e dentro da licensitude vossa excelência conta também com a minha solidariedade e com a minha compreensão eu sei que o papel fundamental desta casa de vossa excelência como deputado é fiscalizar defender o interesse público e cumprir o papel constitucional do poder legislativo o executivo tem uma parte da responsabilidade com a controladoria geral da união com quem eu tenho trabalhado permanentemente com o ministro Jorge Age com o tribunal de contas eu visitei o tribunal de contas reuni com o presidente com o ministro responsável por acompanhar esses assuntos de copa e vossa excelência pode ter a convicção deputado Romário de que eu ali como servidor público tenho toda a preocupação em zelar por cada centavo do nosso povo aplicado não apenas em copa em olimpíada mas em cada um dos programas do ministério essa é a minha preocupação e seria uma grande frustração pra mim seria se algo de errado acontecesse que não estivesse ao meu alcance evitar e interferir então conte com o meu apoio a minha solidariedade e o meu empenho em ajudá-lo a evitar qualquer desvio dos recursos públicos na ação do ministério e na preparação desses eventos e sei que como tudo na vida além do motorista e do cobrador tudo é passageiro tá certo amanhã ou no futuro certamente né outro deputado poderá assumir aquela pasta vossa excelência é um dos que tem qualificação de sobra para essa tarefa e eu quero que quando chegar o momento de deixar o ministério essa casa do povo brasileiro tenha orgulho do papel que lá eu tenha desempenhado e que eu possa voltar para aqui com dignidade de quem procurou fazer o melhor em defesa do interesse público e em defesa do interesse público na preservação também do dinheiro público muito obrigado mais uma vez a vossa excelência muito obrigado a casa a comissão a câmara e de quem sempre estarei à disposição para prestar todos os esclarecimentos ao povo e aos seus representantes muito obrigado antes de agradecer ministro a gente não poderia deixar de aproveitar a oportunidade de perguntar ao presidente Eduardo Bandeira de Mello que é o presidente de um dos clubes mais queridos do mundo um dos clubes que tem mais torcida do mundo que é o Flamengo você queria dar uma palavra aqui nessa comissão só gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui participando da sessão foi extremamente enriquecedor tomar conhecimento de tudo isso que está sendo empreendido aqui e agora vamos ter o privilégio de ter uma audiência com o ministro Aldo Rebelo até para prestar conta do que nós estamos fazendo no Flamengo aí nesses primeiros três meses tentando sanear o clube e resgatar a credibilidade e a dignidade de um clube que como o senhor mesmo falou presidente é o clube mais querido do Brasil tem 40 milhões de torcedores mas andava com a sua imagem meio prejudicada com razão mas nós estamos conseguindo resgatar isso com certeza dentro de algum tempo o Flamengo vai ser grande dentro e fora do campo muito obrigado presidente pelas palavras pela presença que com certeza para essa comissão para essa casa é de muita importância agradeço ao senhor ministro Aldo Rebelo que atendeu com presteza o convite dessa comissão pelo esclarecimento aqui prestado serão de grande importância para as atividades dessa comissão muito obrigado ministro para encerrar agradeço a presença dos senhores deputados e deputadas e dos demais presentes que contribuíram para o leito dessa reunião antes de encerrar essa reunião de audiência pública convido a todos para a nossa reunião ordinária da liberativa amanhã quarta-feira às 14 horas no plenário 5 e logo em seguida a audiência pública às 15 horas com o objetivo de conhecer e debater os planos e programas sobre os preparativos para a Copa das Confederações em 2013 e a Copa do Mundo em 2014 com os representantes de Brasília, Rio de Janeiro e Recife está encerrada a presença e a audiência pública muito obrigado e boa noite e a audiência pública 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 e a audiência pública